Bom, boa noite, é uma alegria estarmos mais uma vez, né, reunidos em mais um dia do nosso curso de introdução à educação precoce, pedindo a todos que registrem no chat a presença de vocês, o município, o estado, e a palestrante dessa noite é a doutora Aparecida Viton, ela é odontóloga, coordenadora, com experiência na reabilitação, coordenadora da equipe de reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde do estado, do município do Rio de Janeiro, ela integra alguns comitês, não é, nós somos, nós participamos de alguns comitês estaduais ligados à questão, né, da, do Zika, das STORTS, Aparecida também integra conselhos de direito, ela é integrante do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência do município do Rio de Janeiro, enfim, né, uma profissional que agrega tanto a questão clínica, quanto também a questão do engajamento social e do engajamento na luta de direitos da pessoa com deficiência. E, com muita alegria, né, ela é minha orientanda no programa, não é, né, Karine, só, né, só, né, só, né, só a gente, né, muito legal, do programa de mestrado em diversidade e inclusão, onde, nessa noite, ela vai estar apresentando para vocês, é, alguns aspectos do projeto dela de pesquisa, eu pedi para que ela acentuasse um pouquinho no Valon, porque a gente já discutiu o Valon, Então, vocês vão poder observar como uma matriz teórica, ela pode, né, ela pode servir não somente ao olhar, né, da educação, mas ao olhar de outras ciências. Então, vocês vão ver o olhar da ciência da saúde e o olhar, né, da odontologia, né, quando a gente pensa na, na inclusão do ser total, né, primeiro da inclusão dessa criança com ela mesma, na integração sensorial do corpinho dela, da relação dela com o corpo, né, e aí tem o nosso Bronfenbrenner, também, né, cológico. Então, é muito interessante, é um tema inovador e, já falei demais, ela, ela já vai, vou deixá-la com vocês, tá, Cida, boa noite e aproveitem bastante, tá bom, pessoal? Boa noite, Edicléia, obrigada aí pelo convite, tô mesmo com uma cara, assim, muito de acabada, é? Tá hora, né, eu tô aqui no consultório, então, assim, é finalzinho de dia, hoje eu tô entrando de férias aqui, então, é um dia bem corrido mesmo. Eu tô aqui olhando no chat, tem muita gente de fora, também, né, Edicléia, de outros estados, isso é bem bacana. Sim. E eu acho que dá pra gente dar uma passada rápida de apresentação de quem tá aqui, eu sei que tem gente que não gosta de ligar a câmera, fica com vergonha, não deveriam, porque somos todos amigos aqui, mas se pudesse, rapidamente, todo mundo abrir a câmera e falar o que que é, qual é a categoria profissional, o que que tá fazendo, de onde é, eu acho que seria legal, é bom a gente falar pra quem a gente é apresentado, né? Eu sou Cida Vidon, né, sou dentista de formação, eu tô na rede, na coordenação da rede de cuidar da pessoa com deficiência já há algum tempo, aqui no Rio, né, eu fui primeiro diretora de uma unidade de reabilitação aqui no Rio, que é o Oscar Clark, e depois de dois anos eu fui convidada pra assumir a coordenação de reabilitação do município. Não é uma rede fácil, né, porque falar sobre, sobre deficiência, sobre inclusão, é sempre muito difícil, porque ainda é um tema que beira o preconceito total, né, a gente sabe que quando todo mundo fala de racismo, a coisa já tá mais caminhada, quando fala de LGBTQI e fobia, a gente também já tem caminhado, mas da pessoa com deficiência não muito. Então, é uma luta diária, a gente esbarra com pessoas, assim, que entram e ficam engajados, e eu costumo dizer que, na minha apresentação, eu sempre falo, assim, sempre me perguntando assim, mas você é muito militante? E eu falo, não falo assim, não, né, porque militante é uma coisa que, o termo, ele me irrita um pouco, sinceramente. O que eu tô fazendo aqui é defender direito, né, a gente tá defendendo direitos. E quando a gente aprende a defender direito, desde sempre, quando você lida com criança, adulto, idoso, a gente não tá militando, né, a gente tá fazendo nosso papel na sociedade. Então, eu sou assim, eu fico defendendo tudo que eu posso, não tenho deficiência, não sou uma pessoa com deficiência, e não tenho ninguém com deficiência na minha família próxima. É uma sobrinha que tem uma filha com síndrome de Down, mas a gente não precisa ser preto pra ser antirracista, não precisa ser gay pra defender a LGBTQI e fobia. Então, é isso, eu fico aqui, eu vou, essa, essa, hoje é uma conversa, eu, aula é um termo também que eu acho que a gente, eu gosto de ampliar pra uma conversa, porque é uma troca, toda vez que a gente faz uma apresentação, a gente aprende mais do que ensina, mas eu vou tentar falar um pouquinho do meu projeto pra vocês, tá? Então, vamos começar. Elisângela, você que já tá com a câmera aberta, um pouquinho só quem é você, de onde você é, o que você quiser falar. Eu sou de Pina Manhã, Gaba, Vale do Paraíba, São Paulo. Sou professora de sala regular, mas todo ano tem, né, crianças especiais. Eu sou apaixonada pela causa da inclusão. Sempre fui, mas aí há 20 anos eu ganhei uma pessoinha especial, motivar mais, né? O meu filho tem hidrocefalia, hoje ele tem vida normal, ele trabalha, estuda, namora. Daqui a pouco já tá criando asinhas e tomando o rumo dele. Com mais quatro filhos. O meu terceiro filho tem dislexia, tá, no processo de laudar. Mas, assim, essa paixão não é só por conta de ser mãe, não. É bem de antes, eu sou realmente apaixonada pela causa da inclusão. Fiz pedagogia, fiz neuropsicopedagogia. Tô fazendo uma outra pós em Abba. E já fiz um pouquinho de atendimento clínico. Mas essa é a minha área, essa é a minha paixão. Eu sou a militante entre aços aí também. Eu compro umas brigas aí pela inclusão, né? Na escola a gente ouve muito. Oi? A gente tem que seguir assim. Defensora do direito. Sim, na escola a gente ouve muito assim. Ah, eu prefiro ganhar um aluno que seja indisciplinado do que um aluno de inclusão. E aí já venho eu. Ah, não. Inclusão é muito melhor, porque indisciplina é falta de educação, é falta de limite, é falta de um monte de outras coisas, né? E inclusão não. É a minha paixão mesmo. Eu acabo carregando todos que passam por mim. Inclusão eu acabo carregando comigo. Sexta-feira, quinta-feira, eu fui... Hoje é sexta? Quarta-feira. Eu fui fazer um piquenique com a mãe de um aluno autista. Ele acabou estudando com o meu filho. Ele foi meu três anos. E aí sim, eu brinco que eu vou levar ele pra minha vida. Comentei com a professora Ediclé, que eu casei ano passado. A minha florista foi uma aluna que foi minha três anos também. Ela é down. Então, eu acabo carregando um pouquinho deles comigo. Enquanto eu posso, eu arrasto eles comigo. Sempre. Eu achei. Bem-vinda. Bem-vinda hoje. Tá? Pamela. Pode falar rapidinho. Quer falar rapidinho? Não. Desliga. Liga seu microfone. Estão me ouvindo, gente? Sim. Boa noite, lindas, maravilhosas. Eu vou falar rapidinho, porque eu tenho muita vergonha. Não, é rapidinho. É só pra gente se apresentar, pra gente depois iniciar. Tá bom. Meu nome é Pamela. Eu trabalho no município de Saquarema. Eu sou professora da sala de recursos. No caso, eu trabalho em Saquarema e sou permutada também do município de Rio Bonito. Então, eu atuo a semana toda, o dia inteiro, no município de Saquarema. E eu tô nessa jornada já tem uns 10 anos, mais ou menos. E assim, gente, eu amo, amo, amo. É minha paixão. É minha vida, essas crianças. Não sou mãe, né? E às vezes me pego sendo um pouquinho mãe deles, né? Sei que não pode, mas acaba acontecendo. E assim, sobre a inclusão que a amiga Elisângela acabou de falar, né? Sobre o que tem sido falado, sobre o preconceito. Eu ouvi uma coisa que eu fiquei, assim, muito triste na semana passada. Que foi uma professora do sexto ano, se eu não me engano, de português. Ela virou pra mim e perguntou assim. Como é você trabalhar numa inclusão que não acontece? Gente, aquilo veio como uma facada no meu peito. Eu fiquei estatalada. A minha vontade era de correr, chorar. Porque eu sou muito sentimental. Eu não tive reação na hora, né? Eu não tive o que falar. Porque eu não esperava ouvir uma coisa daquela. Entendeu? Aí depois eu fiquei me culpando porque eu poderia ter respondido de várias formas. E eu não consegui porque eu travei. Entendeu? Então, hoje eu carrego um pouco dessa culpa. Porque eu deveria ter defendido, né? Mas eu levei um choque. Um choque. E vivo levando vários choques na escola. A gente enfrenta, assim, muitas situações desconfortáveis. Muitas situações ruins. Então, eu tento, assim, dentro da minha sala de recurso, acolher o máximo. Dar muito amor. Dar muito carinho. Muita aprendizagem. Tudo misturado. É aprendizagem com alegria. E vamos que vamos. Hoje rolou até massagem. Gente, a minha aluna, ela é PC. E ela estava apontando para a mochila. E o gente, o que que caça aqui é com a mochila? E apontando para a mochila, e apontando para a mochila. Gente, vou ter que pegar essa mochila. Aí eu peguei a mochila. Aí ela bateu. Abri a mochila. Tinha um creme. Acho que é canela de velho o nome, se eu não me engano. Aí ela pegou e fez assim para mim. E balançou a perninha. Tipo, tia, passa que está doendo. Então, assim, são histórias, são vivências que, assim, é muito gratificante. Ela tem um jeitinho dela de se comunicar, assim como os outros autistas que eu tenho. Levei uma mordida ontem, não sei se vocês vão conseguir ver, de um autista. Ele me mordeu e depois me abraçou e disse que me ama ao mesmo tempo. E por aí vai. Acho que eu falei muito. É isso, gente. Eu estou amando fazer o curso e ouvir vocês nessas outras experiências que está agregando na nossa caminhada. Que é muito difícil, gente. Muito difícil. Não, calma. Calma. Obrigada, Pâmela. Nada. Maria Aparecida, minha xará. Vamos falar rapidinho para a gente poder começar, senão não vai dar tempo. Se apresenta. Esse povo fala, hein? Você hoje topa ficar até meia-noite? Pois é. Não tem hora não, hein? É a agunha do lado, o cafezinho. Vamos embora. Então, vamos falar. Você fala o que você é, de onde é e a gente bate papo no final. Liga seu microfone, Maria Aparecida. Pronto. Não? Sem problema. Coloca no chat. Se você quiser, coloca no chat. Ana Karine. Oi. Cida, eu não sou aluna. Eu sou estagiária em docência do doutorado aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu estou fazendo o meu estágio aqui com a professora de Cleia. Ah, maravilhosa. Está ótimo. Bem-vinda também. Obrigada. Angélica. Olá, boa noite. Eu sou a Angélica. Eu sou gestora de uma creche que atende crianças de 1 a 3 anos no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. Sou pedagoga. É isso. Ótimo. Obrigada. Mais alguém, Karen? Oi, eu sou Karen. Sou professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e atuo no programa Classe Hospitalar. Ótimo. Prazer. Deusa. Boa noite. Eu sou Deusa Braga, sou de Rio Bonito. Sou professora de sala de recursos do município de Rio Bonito, de Saquarema. Estou fazendo licenciatura plena em Educação Especial. Ótimo, querida. Quem mais quer falar? Alessandra. Oi, boa noite. Eu sou pedagoga. Eu sou do município de Armação dos Búzios. E atualmente, eu atuo como orientadora educacional numa escola municipal de ensino médio. Mais alguém quer falar? Pode ir abrindo aí o microfone, se apresentando. Ivonilde? Sim, sou Ivonilde, sou professora de leitura de um centro de educação especial aqui em Teresina, no Piauí. E é muito gratificante a gente trabalhar com esses seres maravilhosos que Deus nos manda. É muito bom. Eu aprendi que minha vida é uma antes e uma depois dessa empreitada. Coisa sem igual. Que bom, que bom. Quem mais quer falar rapidinho? Luciana já falou que é do Rio. Elaine já falou também que é de Pernambuco. Pâmela, Emiliana, pedagoga, filho com síndrome de Down. Alguém mais quer falar, gente? Pode abrir o microfone e se apresentar. Quero sim, professora. Diga, querida. Boa noite a todos. Eu sou a Eliane Lima, sou aqui de Pernambuco. E atuo como professora de sala de recursos com alunos com TEA. E deficiência intelectual. E para mim esse curso está sendo uma experiência maravilhosa. De estar conhecendo um pouco mais sobre a educação precoce e os estudantes com microcefalia. Ótimo. Elisa, está de tida? Quer falar? Boa noite. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Sou professora. Eu atuei muito tempo com uma escola de cegos, no Instituto de Cegos do Brasil Central. Atuei muito tempo lá. Então, eu tenho uma experiência grande na área da cegueira e da baixa visão. E já atuei com deficiências múltiplas também. Atualmente, eu estou afastada. Eu fiz uma cirurgia e estou afastada. Não sei nem se eu volto esse ano ainda. Estou muito feliz de estar fazendo o curso, porque está me mantendo próxima do meu trabalho, da minha vida. Claro, com certeza. Carla, quer falar? A Alessandra está com a mão levantada ainda? Gabriela? Gabriela? Desculpa. Gabriela? Ah, boa noite. Eu sou Gabriela. Sou de Salvador. Atua 13 anos com alunos de baixa visão, no Instituto de Cegos da Bahia, no Centro de Educação, que é o CAE. E aí, no Centro Especializado, trabalho com crianças com baixa visão. É assim, eu sou apaixonada pela área de educação especial. Esse curso, para mim, está sendo maravilhoso, porque eu ainda não tinha me debruçado, de fato, para fazer as leituras, para conhecer algumas questões. E está sendo enriquecedor para mim. E é isso. Cada dia, eu falo que eu sou apaixonada mesmo, já vem assim, ó, educação especial, levanta a bandeira, brigo sim, e acredito. É um processo, essas crianças estão no processo, quando a professora fala que não vê nada, não há resultado, há resultado sim. E a gente está lutando cada dia mais para isso. Um abraço. Muito bem, obrigada, querida. Angélica? Boa noite. Meu nome é Angélica. Eu sou professora de educação especial aqui no município de Resende. Eu moro em Barra Mansa, mas eu atuo no município de Resende. Eu estou atuando na educação infantil, né, estou atuando na educação precoce, e eu tenho alunos autistas, e eu tenho uma aluna de eficiência múltipla também, estou aprendendo bastante com ela. Sempre. Mais alguém que deixou de falar e quer se apresentar? Pode ligar. Boa noite. Boa noite. Angélica? Está aparecendo? Tem, vamos lá. Ah, agora fechou novamente. Bom, boa noite. Eu sou Sandra, sou professora dos anos iniciais da rede municipal, numa cidade de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou pedagoga de formação e atualmente sou aluna do mestrado na faculdade da Baixada Fluminense no estado do Rio. Eu sou aluna orientada da professora de Cléia. Ótimo. E, no caso, não sou aluna aqui nesse curso, estou auxiliando a professora de Cléia. Que ótimo. Sempre com anjos, né, de Cléia? Esse grupo maravilhoso. Agora com os outros estados. O Ney agora está nos outros estados também. Está lindo, né, o panorama aí do Brasil, gente? Ah, muito legal. Eu sou de vários lugares, né? Isso é muito bom, a gente está disseminando aí esse conhecimento. Então, posso começar? Sim. O que que eu... Olha só, a Cléia, quando me pediu para falar sobre o meu trabalho, né, do mestrado, eu já tinha uma coisa preparada, que foi quando eu apresentei para ela, quando eu fiz o... me inscrevi no mestrado, e ali tem pontos importantes, né? Porque eu vou tentar falar do meu trabalho e um pouquinho da minha experiência como dentista e por que que isso tudo começou, né? Porque eu sou dentista de formação e tenho 35 anos de formada. Então, estou quase aposentando já. E a minha especialidade chama Ortopedia Funcional dos Maxilares. É uma especialidade que foi dividida da ortodontia, porque, na verdade, não trabalha dente, trabalha a base óssea. Quando a gente percebeu que, se a gente deixasse junto com a ortodontia, a ortopedia não ia ter espaço dentro da odontologia, a gente fez um movimento em 2002 e virou uma especialidade separada. E aí, o que que a gente percebe? É que quando a gente trata da criança, uma má oclusão dentária, né? Má oclusão é de dente, a criança se desenvolve melhor, ela respira melhor, ela aprende melhor, ela melhora a postura, melhora a respiração, melhora a mastigação. E aí, eu, um dia, conversando com a Edicléia, porque também participei muito do momento da Zika, né? Porque eu já estava na coordenação de reabilitação. E eu pensei, assim, por que não a gente pensar na oclusão das crianças com Zika e naquelas que não mastigam porque têm gastrostomia? Que falta de estímulo é essa e o que pode acarretar para essas crianças? Então, assim, eu montei o meu trabalho do mestrado, e a Edicléia me cantando já há algum tempo, e eu acabei, em 2020, entrei. Eu vou compartilhar a tela, mas vou tentar não me, não focar somente nas apresentações, e vou falando um pouco mais sobre a experiência, tá bom? Eu vou apresentar aqui. Está compartilhado com vocês? Estão vendo a tela? Sim, tá. Sim, professora. Tá ótimo. Então, o que que acontece? Eu paro de ver vocês, né? Quando a gente bota a apresentação aqui. E a gente vai combinar assim, se alguém quiser interromper, interrompe, eu paro de compartilhar e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Aqui um pouquinho, botei um pouquinho da minha trajetória, né? Eu já falei um pouco, então eu vou... Eu tenho muitas especialidades, como vocês podem ver aqui na lateral, porque eu sou velha, né? Eu fui estudando uma coisa, depois da outra, fui pedindo, porque eu fazia prótese, e aí a prótese, para montar uma dentadura, por exemplo, eu precisava entender da articulação temporomandibular, essa articulação aqui perto do ouvido, e estudei ortopedia funcional, me apaixonei, e vi que muitas pessoas tinham disfunção da articulação por causa do trabalho, professores que falam muito, pessoas que trabalham muito sentada, que têm apertamento, aí fui fazer odontologia do trabalho, desculpa que eu vou voltar, e, por conta da minha coordenação na rede pública, acabei tendo que fazer política, planejamento e gestão em saúde pública. Então, mas nada, tudo se completa, sabe? E eu adoro, eu sou apaixonada por dar aula, né? Então, assim, acabei entrando nisso também, dando aula em curso de especialização em ortopedia funcional, tá? E aí, vou falar um pouquinho da Zika, das crianças que nasceram com Zika, porque eu não quero falar da especialidade da odontologia para vocês, mas eu queria que vocês entendessem o que vocês vão ver nessas crianças, que podem ser alunos de vocês, né? No início, se falava só da microcefalia, que é o perímetro cefálico, né? A cabeça pequena. E aí, depois, a gente viu que não era só isso. A criança nascia com uma síndrome, uma síndrome neurológica que tinha e afetava várias áreas da criança, né? Neurológica, física e cognitiva, por consequência, tá? E aí, a gente chegou lá naquele período que as mães ficaram sem saber exatamente o que que era, a própria ciência, os profissionais, que foi uma coisa muito agressiva e muito específica, com um recorte de tempo, né? E que era diferente das outras síndromes congênitas, porque a gente sempre teve síndrome congênita por herpes, por toxoplasmose, e sífilis congênita. E nada era como se apresentou a microcefalia ou a síndrome da Zika. Foi uma coisa muito mais agressiva. E aí, as mães ficaram muito desesperadas e tentando entender o que que ia acontecer com essas crianças ao longo do tempo, né? Hoje, a gente já conseguiu ver o que que aconteceu com elas, mas naquela época estava muito difícil. Então, as crianças, todo mundo, toda criança que tem respiração bucal, acaba não desenvolvendo muito bem o terço médio da face. E vira uma criança com um rosto muito característico. São crianças que ficam cansadas, que respiram pela boca. Quem respira pela boca, o ar entra frio e sujo, porque o nariz, ele tem aqueles pelinhos, então ele filtra o ar e ele é aquecido, porque tem umas pontinhas dentro do nariz que o ar roda e o ar aquece para entrar dentro do pulmão. Além de tudo, a criança que tem boca aberta desenvolve, em sua maioria, uma mal oclusão que chama mordida aberta. Os dentes não se encontram e fica esse espacinho aqui. E aí tem projeção de língua. Então, a criança fica com um rostinho muito característico, né? E que se a gente pegar as crianças com zika, normalmente elas são respiradoras bucais e têm uma mordida aberta. Então, isso aqui era o que eu sempre trabalhei com crianças sem síndrome. As crianças que respiram pela boca, que não mamam no peito, que chupam chupeta, chupam dedo, que têm hábito alimentar ruim, elas desenvolvem problemas de oclusão. E aí a gente ligou o que eu fazia aqui no consultório para as crianças que tiveram zika. E aí, estudando, né, evoluindo na ortopedia funcional, uma grande pesquisadora da Itália, ela correlacionou a mastigação com déficit cognitivo. Porque o que acontece? Durante a mastigação, a pressão do dente no alimento bombeia o sangue para o cérebro. E o dente, ele tem próprios setores, receptores de pressão. E quando a gente mastiga, a gente leva impulso de crescimento para o cérebro. Impulso de crescimento e impulso de tudo, de tensão, de... Eu vou sair um pouquinho da tela para eu olhar vocês, que eu acho que eu explico um pouquinho melhor quando eu estou vendo todo mundo. Espera aí. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Não. Até não está colocando a tela, não. Está aparecendo. É porque eu tenho que parar de compartilhar e depois eu vou parar e compartilho de novo. Parar e compartilha. Agora sim. Isso. Por quê? Porque eu gosto de mostrar a coisa. O dente, ele fica dentro do osso, né? Dentro da mandíbula. E a gente, quando mastiga, eles todos têm um amortecedor. São fibras de ligamento que ficam segurando o dente. Quem não mastiga, não exercita esse movimento. E quando a gente não exercita esse movimento, o sangue não é bombeado para o osso da face. E o osso da face começa a não crescer. Porque osso cresce com pressão de músculo. Então, todo mundo que não tem boa função muscular, não cresce o osso. O que aconteceu quando as crianças tiveram paralisia infantil? A perna é pequenininha, a criança anda com dificuldade e a perna é mais fina. Simplesmente porque paralisa o músculo. O músculo parou de funcionar e o osso não cresceu. Então, na face é a mesma coisa. A grande diferença, graças a Deus, é que os ossos da face são ossos regulares que aceitam estímulo para crescer em qualquer idade. Então, é só a gente estimular e o osso cresce. Então, quando a gente não mastiga, a gente não cresce. E isso é a grande teoria que, combinando com o que o Valão falou. O que o Valão falou o quê? Vou voltar lá para a apresentação, tá? Tá? Pronto? Todo mundo vendo? Sim. Tá? Então, a gente... Essa autora, Maria Grazia Quiantino, ela disse isso, que as crianças precisam mastigar. E se não mastigar, pode alterar todo o desenvolvimento cognitivo. E estimulação precoce, que é o que a gente faz. A gente faz estimulação precoce em todas as crianças, quando a mãe tem o bebê e você ensina o bebê a rodar, a rolar, a levantar a cabeça, a sentar, a bater palma. Isso tudo é estimulação. Então, vocês que são professoras de bebê, de criança, que vocês estão fazendo estimulação nessas crianças, precisam prestar atenção, por exemplo, em postura. As crianças precisam comer com o pé apoiado no chão. Porque o corpo estabilizado ajuda na força muscular. Então, às vezes, aquela criança que está mal posturada na cadeira, as crianças que têm deficiência, normalmente, têm uma assimetria ou têm uma espasticidade que não deixa com que elas se organizem bem, elas acabam se prejudicando, porque vão entortando cada vez mais, vão ficando com uma postura pior. E aí, isso afeta tudo. Então, a gente... Eu botei aqui, depois, se a gente clare, se quiser, a gente pode disponibilizar esse material. Mas a gente tem que perceber as fases de formação dessa criança. de desenvolvimento para a gente trabalhar as habilidades, habilidades primordiais, plasticidade neuronal, que estão muito presentes na idade, quanto mais cedo, mais plasticidade neuronal. Então, quanto mais estímulo, mais essas crianças vão desenvolver. Vínculo de mãe com o bebê é tão importante, mas tão importante que a gente não consegue pensar em reabilitação, em escola, sem envolver família. Por isso que a gente tem que, quando você identifica uma criança na escola que não está desenvolvendo bem, a gente precisa pensar em como é que a gente vai orientar essa família para que, além da escola, em casa, ela tenha o apoio que ela precisa. Então, a criança está com dificuldade de aprendizagem. Por quê? O que está acontecendo? É pela deficiência em si ou é por falta de estímulo? Às vezes, a gente liga muito, que eu acho que a gente que está aqui militando com deficiência, militando, entre aspas, pela deficiência, a gente tem que entender o seguinte, nem tudo é por causa da deficiência. Às vezes, pode ser por falta de estímulo ou por falta de tecnologia, de um lápis diferente, com um peso maior que ela vai, se você adaptar um lápis na mão dela, ela vai escrever melhor. Se você botar ela sentada melhor, ela vai escrever melhor. Se você botar ela mais perto do quadro, ela vai enxergar melhor. Então, é dissociar o olhar da deficiência para a autonomia e independência, para a potencialidade e habilidade daquela criança. Isso é uma das coisas importantes para quem é professor. E é professor de sala de recurso ou não, porque eu digo para vocês assim, Diclete também, acho que já falou isso, educação especial não é para criança com deficiência. Educação especial, a gente fala assim, é educação para pessoas com necessidades escolares especiais, é aquela criança que precisa mais. Talvez pela deficiência, sim. Talvez porque não gosta de matemática, né? Eu não gostava de matemática, mas adorava ler, decorava tudo. E quem foi que me ajudou nisso? Ninguém. Continuei odiando matemática, tive muita dificuldade e eu precisava de alguma coisa especial. Aproveitando esse termo especial, vou dizer para vocês, a gente não chama pessoa com deficiência de especial. Todos somos especiais, tá? A deficiência, hoje a gente chama de pessoa com deficiência. É divergente, tem gente que não gosta, estou falando que é uma coisa legal, tá? Eu que fico estipulado e que tem gente que, grupos de autismo que gostam de falar que são neurodivergentes, atípicos. A gente não deve, tá? São pessoas com deficiência, e aí a gente chega em Valon relacionando o que eu estou falando da teoria de Pedro Planas, que é um estudioso, foi um dentista, médico, fisiologista, se não me engano também ele era, que escreveu o seguinte, a forma faz a função e a função faz a forma. Ou seja, a criança que funciona bem faz a forma, fica boa. E Valon falou o quê? Que o ser humano nasce com influências e informações genéticas, ok, mas que o meio e os estímulos externos podem potencializar ou restringir a capacidade de desenvolvimento das suas funções biológicas. Você vê que ele consegue relacionar e fala exatamente o que a gente vivencia dentro da odontologia. E não só da odontologia, né? Dentro da medicina, porque quando você estimula o crescimento, criança que faz esporte, que pratica exercício físico, que se alimenta bem e cresce melhor. Então, eu consegui pensar nisso relacionando o Valon com a teoria do Pedro Planas, que é o que a gente usa na ortopedia funcional, que se chama reabilitação neurooclusal, que é o estímulo neural para melhorar a oclusão e melhorar a função que leva sangue ao cérebro e melhora a função cognitiva de aprendizagem. Então, assim como passa a ser fator primordial saber identificar os padrões e conhecer a função para depois compreender o que é disfunção e hábito parafuncional. Exemplo, roer a unha. A onipofagia é um hábito parafuncional que faz muito mal. Claro que agora com o Covid botar a mão na boca nem pensar, mas pressiona de um lado, ele entorta para roer a unha, sucção digital, morder, criança inventa hábito que é difícil até enumerar aqui, né? Morde caneta, criança que morde caneta de um lado só, abre mordida de um lado só. E aí ele continua, então, entender e saber a melhor forma de intervir, minimizar alterações de forma que podem levar às alterações de função e impedir que o potencial de crescimento se expresse. Então, olha, influências fisiológicas e influências sociais. Somente o desenvolvimento do sistema nervoso não é suficiente para um bom desenvolvimento cognitivo. É importante que os fatores socioambientais, culturais, sejam favoráveis para que toda potencialidade se expresse, que são esses fatores externos, que é isso que a gente está dando para eles. É o meio influenciando no fator orgânico para ele ter evolução de pensamento. Você pensa que uma criança que não tenha estímulo em casa, que os pais não conversem, que não ensinem sobre tudo, sobre segurança sexual, sobre respeito, sobre sua posição no mundo, essas crianças crescem mais ou menos sendo moldadas por quem está do lado. Então, a gente sabe que tudo que precisa vir para moldar uma criança é muito importante que venha de dentro de casa e a gente faz esse estímulo ajudando as famílias a entender. Então, aqui é um pouco mais teórico mesmo, mostrando que todo o tecido ósseo tem forma de acordo com a função que é exercida sobre ele. E a gente tem alguns exemplos daquelas mulheres que usam as argolas e o pescoço vai alongando, das mulheres do Japão que usam aquele sapatinho apertado e mudam a forma totalmente do pé de uma pobre coitada de uma tartaruga que quando era pequenininha entrou alguma argola nela e ela cresceu assim. E aí, o que acontece? As crianças que se desenvolveram de Cléia, vou tirar isso aqui depois, tá? Que tiraram. As crianças não desenvolvem a arcada como deveriam porque não tem o desenvolvimento normal do que a gente chama de sistema estomatognático, tá? Que é responsável pelas funções de sucção, deglutição, respiração, mastigação, fonoarticulação, postura, tudo que a gente faz com a boca e com a cabeça tá dentro da função do sistema estomatognático, tá? E aí, olha, isso aqui é importante, vidamento labial, lábio fechado, respirar pelo nariz, movimento da mandíbula equilibrado, nutricional efetiva, alimentação efetiva e correta, que são alimentos secos, duros e fibrosos pra fazer crescimento do terço médio da face, tá? E aí, o sistema é isso, é a nossa boca que tá toda exposta ao estímulo ou a falta do estímulo, tá? Então, isso aqui, por exemplo, né, tô dando um exemplo aqui, é uma criança que tem uma mordida invertida, o certo é que o dente de cima passe por fora do dente de baixo e aqui a gente faz uma correção, que é o que eu faço aqui, a gente constrói resina no dentinho de cima, a criança passa a fechar assim e depois ela fica isso aqui, isso aqui são seis meses de diferença, isso aqui foi no mesmo dia, isso aqui seis meses depois, a criança inverte totalmente a mordida e vai crescer corretamente. Aí, esse sistema, né, é um sistema que tá em todo mundo, o meu projeto, ele fala das crianças com zika porque a gente fez um recorte, mas são crianças, essas crianças minhas, por exemplo, não tem zika e precisaram de estímulo pra crescer corretamente. Isso aqui tava tudo errado, ela ficou assim, ele ficou assim usando um aparelho ortopédico. Então, a gente tem uma terapêutica que a gente chama de terapêutica pra corrigir qualquer problema oclusal. Em crianças com zika, também. E aí, pra que a gente vê os rostinhos, né, que são muito característicos e você pode perceber, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quase todo mundo com o lábio entreaberto. Muita saliva, excesso de saliva, porque não é excesso de saliva, só porque ele não fecha e não deglute, né, os estímulos, a hipotonia, todo medo de engasgar, né, que realmente, crianças com traqueostomizadas e gastroostomizadas que não mastigam, que ficam com uma, a gente chama de desnutrição, coaxacor, que é uma, pode ser, né, não que ele tenha, mas é uma criança que é gordinha, mas desnutrida, né, tem dois tipos de desnutrição, coaxacor e marasmática. Marasmática é aquela pessoa que é magrinha, mas não tem nenhum problema nutricional, não tem anemia, não tem perda de potássio, de cálcio, nem nada, tá? Então, assim, para que a criança utilize o todo potencial genético, né, as funções devem ser preservadas no seu melhor possível. Qual é a limitação? A gente tem algum déficit neuro-psicomotor? Talvez ela não consegue, não consiga fechar totalmente a boca, mas a gente estimula, a gente tem que estimular para a criança poder fazer o movimento correto, que aí a gente potencializa o desenvolvimento, o melhor desenvolvimento, tá? Aqui um pouquinho sobre desenvolvimento, como é que a cabeça cresce, né, e aí a gente entende que precisa ter equilíbrio entre a parte interna da boca, eu não sei se vocês vão, eu quero que vocês entendam isso aqui, para entender o seguinte, aqui é o céu da boca, né, a gente fez um corte assim, e está vendo os dentes ocluindo, isso aqui é a língua, isso aqui é o lábio, então a gente tem que ter um equilíbrio entre língua, pressão da língua por dentro, a bochecha e o lábio fechado, tendo equilíbrio, o dente fica no lugar certo, então crianças mal posturadas, diferença de criança mal posturada para criança bem posturada, ou em cadeira de rodas, ou na cadeira da escola, em casa, tá? Isso tudo faz muita diferença, por quê? Porque quando a gente tem criança com posição errada, as fibras musculares fazem uma coisinha que chama trigger point, são nódulos no músculo que acabam fazendo acúmulo de ácido lático e dói, então essas crianças às vezes elas sentem dor e não sabem nem o que que tá doendo, quando a gente faz a palpação em músculo, a gente vê um monte de pontos de gatilho de dor, então às vezes a criança tá incomodada, tá chorosa, às vezes é só mudá-la de posição que passa, a gente fica mudando de posição o tempo todo, né, porque nosso músculo cansa, tá? Isso é importante pra vocês que estão aí prestando atenção nas crianças que estão sentadinhas. Aqui são estágios de desenvolvimento que vocês agora nunca mais vão olhar pro aluno de vocês sem olhar pra boca, esse é um problema quando o Ediclé me convida. Por quê? Porque todo mundo fala assim, né, ah, tudo começa pela boca. E é verdade, tudo começa pela boca. Criança vai mamar no peito, a criança tá lá estimulando o crescimento. Então, primeiro ela mama no peito e estimula, não pode ter língua presa, porque senão ela não consegue mamar direito, dói pra ela mamar, dói pra mãe amamentar, tem que ter avaliação de língua, teste da linguinha. Aí depois os dentes começam a nascer, tem que reparar se o dente de cima tá por fora do dente de baixo. Vai sair todo mundo meio dentista aqui hoje. Criança precisa comer alimento duro, seco, duro e fibroso, tem que estimular a mastigação, olha, milho, posição correta de língua. E aí os molares permanentes começam a nascer e a arcada começa a ficar completa e, ó, um dentinho nascendo fora de posição. Tem que ir ao dentista pra... Tem que orientar as mães a levar as crianças ao dentista. Porque faz toda a diferença. Quando tá trocando de dente, faz toda a diferença estimular a mastigação. Tá? Criança pode mastigar mesmo sem dentinho lá pros seis, sete meses. Não tá com todos os dentes na boca, mas ela se vira, ela mastiga no rolete gengival. É claro, tudo cortadinho. Isso aí tem orientação correta, é nutricionista que faz, tá bom? E aí a gente vai seguindo nos estágios de desenvolvimento, né? E lembrando do seguinte, somos seres em eterno desenvolvimento, tá? Então, assim, precisamos desse estímulo pra sempre. E aí, voltando ao Valon, né? Valon justifica, assim, que as potencialidades psicológicas, elas são dependentes do contexto sociocultural em que a gente tá. Então, olha, o desenvolvimento do sistema nervoso não seria algo suficiente pro crescimento completo das capacidades cognitivas. Você vê que ele, sem saber, tava dizendo a mesma coisa que a gente tava dizendo. Só juntei as duas coisas pra mostrar que ele tava certo. Ele tá totalmente certo. O fator orgânico influencia diretamente na evolução do pensamento. E mesmo, o pensamento, ele tá dentro do nosso processo cognitivo de aprendizagem, porque o nosso pensamento é isso, a gente molda o nosso pensamento. A gente molda pro bem, molda pro mal. Então, assim, o meio influencia o nosso pensamento porque a gente constrói o pensamento de acordo com a nossa vivência. E aí, se desenvolver, surge por uma sucessão de estágios e esses estágios são irreversíveis, mas vinculados a estímulos constantes. Aqui, eu já digo assim, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que é irreversível porque uma vez que você tá no estágio e vai passar pro outro, em tese, você não volta pro estágio anterior pra evoluir. Mas, a gente, o estágio novo não apaga o anterior, que são os comportamentos que foram adquiridos. Então, por isso que a gente precisa estar sempre em construção. Há uma integração com acúmulos de comportamentos distintos que são aprendidos, né? Esses estágios, eles não se limitam só à cognição, né? Um estágio complementa o estágio anterior. então, a gente vai usando nossa experiência passado pra desenvolver uma experiência futura, né? Movimento é o primeiro a se desenvolver base para o pensamento e a efetividade como base para a inteligência. Significa que todo mundo que é estimulado, todo mundo que faz movimento vai ser inteligente? Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas a gente está querendo dizer que sem movimento a gente não tem boa circulação sanguínea, a gente não tem um bom desenvolvimento fisiológico e sem desenvolvimento fisiológico nossos impulsos são menores, tá? Estágios, assim, você vê que ele categoriza também estágios. Eu mostrei ali a vocês estágio de desenvolvimento da oclusão e ele faz uma correlação com estágio de desenvolvimento também. Impulsivo emocional de 0 a 12, movimentos descoordenados, fatores afetivos, sensório e motor, eu não sei se a Dicléia já falou sobre isso, desculpa se eu estou me repetindo aqui, mas para a gente entender sensório e motor e projetivo três meses ou três anos, está vendo? Aqui os dentes se erupcionam nesse período aqui. Nesse período aqui de seis meses a dois anos normalmente a arcada de leite está toda pronta. Inteligência e cognição se elevam e se relacionam com o externo. Pensamentos se projetam em ações motoras. As crianças são estimuladas elas começam a mastigar, elas se sentem mais autônomas e vão formando a sua personalidade. De três aos seis anos e olha, gente, estimular a criança tem que ser sempre. Estimular, mas em quê? Em ter autonomia e independência. De seis aos doze anos, memória voluntária, a distração mental se amplia, raciocínio no campo cognitivo. Isso é o que a gente está esperando emocionalmente dessas crianças. E na adolescência vem as alterações corporais e os conflitos emocionais. Porque aqui a gente tem, são dois períodos que a gente tem grandes, grande dose hormonal. Mudança hormonal acontece. Aos seis anos e aos doze. A gente tem, a criança dá aquele estirão de crescimento e depois dá um outro estirão de crescimento. São momentos importantes para ela estar bem estimulada fisicamente e emocionalmente. E aqui a lei planas e a reavitação neurooclusal que eu falei. Que olha, princípio um, movimentos mandibulares e impacto oclusal, que é da mastigação de alimento seco, dure e fibroso. Mastigar bilateral e alternado dos dois lados para a gente ficar simétrico. Consistência dos alimentos para promover desgaste e pressão necessária para fazer bombeamento e oclusão dinâmica. e o princípio cinco e quatro que são os ossos da maxilha e mandíbula estruturalmente diferentes que obedecem leis diferentes de desenvolvimento. Por isso que a gente tem que mastigar dos dois lados ao mesmo tempo. Vou entrar em detalhe aqui porque aqui já é uma coisa muito específica. Humberto Maturama também fala sobre a biologia do conhecimento votando também como ser humano biológico e cultural, continuidade entre biológico e cultural, processos internos que se realizam dentro do nosso próprio sistema mas que são impulsionados pela interação com o meio. A diferença de crianças estimuladas e felizes para crianças que ficam desestimuladas e infelizes. Porque criança gosta de participar. E aí aqui vem um pouquinho da metodologia do Pará e aqui a gente vai voltar para o nosso bate-papo. eu vou parar de compartilhar. Eu não sei se eu corri muito, não sei se eu falei demais. Olha, eu estou assim, desde semana passada eu inventei algo para as mulheres, que são mulheres maravilhosas, que é da nossa roça virtual. as mulheres estão ganhando dos homens nas apresentações. Obrigada. É bom saber, né, Ediflade? Já vou passar para as perguntas que eu tenho certeza que vocês têm muitos pontos, mas eu queria mais uma vez ressaltar e aí um dos pontos assim que me aproximaram da CIDA e dos nossos diálogos, né, porque a gente tem um grupo de pesquisa, né, o NEI, que é um grupo que ele vem se constituindo já, né, nós já vamos daqui a pouco para 20 anos, mas sempre numa perspectiva, numa trajetória indissociável teoria práxica, indissociável, né, até porque a gente vem de uma matriz também, né, eu venho também de uma matriz entre saúde e educação, então não dá para ficar esperando, né, a gente tem que estar de certa forma produzindo conhecimento, à medida que a gente produz o conhecimento, a gente reverte a realidade. E a CIDA traz muito também essa questão quando vocês viram na trajetória dela, né, onde ela a... Pois é, Elisângela, essa é a questão do nosso grupo, quer dizer, a questão da complexidade, né, mas não só ficar numa discussão teórica, mas o que de imediato você já pode estar fazendo, à medida que você está fazendo pesquisa, pesquisa, né, que é uma pesquisação, né, a CIDA está pesquisando e está intervindo na realidade. Eu tive que apelar o dente da minha filha aqui. Vocês, na primeira aula, elas tiveram a representante da Lotus, ela fez a abertura no primeiro dia do curso, a maior parte das famílias que estão participando do estudo da CIDA são famílias da Lotus, então, é, primeiro, é a relevância e o compromisso social da ciência, né, da ciência, que aí, no caso, não é só a ciência pedagógica, mas a ciência, né, uma ciência interdisciplinar. E as crianças que nasceram, né, com zika, nós temos um, é, uma dívida muito grande, né, primeiro, que foram urundas de uma crime ambiental, né, uma total, é, quase, não se fala sobre isso, quase, né, mas a gente está o tempo inteiro aqui lembrando, e ainda são crianças e famílias abandonadas, não é, Cida, a nossa luta é insana, né, tanto, né, nos nossos conselhos, quanto, é, o abandono social dessas crianças. E é incrível como muitas vezes a gente tem pesquisa que só constata o abandono social, a desagregação das famílias, tarará, mas o que nós, como pesquisadores, podemos fazer e levarmos nos nossos trabalhos de campo, né, é essa transformação que é urgente, né, então, é uma pesquisa que a gente tem compromisso de estar pesquisando e fazendo a intervenção direta com a realidade, como foi lá o protocolo que a Simone apresentou, aquele protocolo já arredondou na segunda dissertação de mestrado já na práxis, né, do município de Nova Iguaçu, porque essas famílias não podem esperar, essas crianças estão crescendo, com deficiências, não é, sida, muito grave, né, deficiências múltiplas, mas precisam estar na escola. E a gente também não tem que ficar discutindo se é inclusivo ou se não é inclusivo, porque também já deu, eu costumo dizer, gente, já deu, já deu hipótese, já deu tudo que tinha que dar discutir se é ou não, a escola tem que ser, né, tem que ser uma escola inclusiva, inclusiva nos moldes de tudo que a lei de eletrizes e bases oferece de modalidades possíveis, né, que aí são aquelas que a gente já discutiu, que são as salas de recursos, são os profissionais de apoio, não qualquer um, mas profissionais de apoio preparados, são as classes especiais, atendimento pedagógico domiciliar, a classe hospitalar, porque são crianças muito graves e que vão ficar, né, flutuando nas necessidades dessas modalidades. Se a gente não discute isso, não é discutir educação inclusiva, não dá mais, não é Karine que trabalha, não dá mais para a gente ficar na perspectiva que não tem, que não dá, que não tem financiamento. Então, quando eu comecei aí nos primeiros encontros, eu era presidente do Conselho Estadual Deficiência sobre Zika, era assim, era aquela visão da saúde, eu falo muito, é o mosquitão, era um grande mosquito, e a falar sobre Zika era um mosquito imenso, e na realidade, no imaginário, né, dali, né, dos profissionais, estão falando lá do mosquito, mas nos braços das mulheres eram crianças concretas, não era o mosquito, o mosquito já tinha passado. Então, eu comecei a pensar, eu tenho que começar a trabalhar com essas crianças, eu tenho que botar a minha pesquisa com foco na educação e nas interfaces com a educação, que é o caso, né, da pesquisa, da SIDA, mas quais as interfaces, né, desses resultados da pesquisa, como a pesquisa da SIDA, trazem não só para a saúde, mas também para a educação. Porque, eu vejo, assim, às vezes, infelizmente, né, pesquisadores mostrando crianças, ah, está tendo uma inclusão, está lá na inclusão, você vê se da criança sentada completamente, você trouxe aí uma foto, eu até fotografei, completamente desposturada, com a cabeça lá embaixo, torta, aí o coleguinha botando a mão e chamando isso, né, essa foto, né, o que traz, o que revela como educação inclusiva. com total desrespeito à necessidade daquela criança, que eu falo, já inventaram as carteirinhas, não é, específicas, né, a Flávia até está pesquisando, é o produto dela de doutoramento, a tese, que é, é esses insumos, né, os insumos. Então, se a gente não fala sobre isso, não cobra das autoridades, né, e aí, enquanto pesquisadores que somos, revelando esses dados e até orientando, nós só estamos contribuindo para um discurso vazio, né, de inclusão. E, mais uma vez, depositando, né, nas mãos das famílias, né, a responsabilidade que o Estado tem. Porque todos nós aqui, de certa forma, somos um pedacinho do Estado. A maior parte de nós é servidor público. Então, cada um de nós ou recebe verba pública para uma pesquisa, o CAPS, o CNPq. Então, nós temos compromisso. todos nós, mesmo de forma pulverizada, mesmo que nós estejamos em cargos centrais, nós temos um compromisso imenso, que aí, no caso, o nosso curso é a educação precoce. Então, só isso que eu queria falar, o quanto ter a SIDA num grupo de pesquisa e se, e pesquisando, né, dentro de uma grande interface do Zika, trazendo as contribuições na área dela, que não é fácil, né, SIDA, pesquisar, correr atrás dos dados, né, as mães têm muito boa vontade, mas às vezes as crianças estão internadas, né, às vezes a gente conversa com elas dentro da UTI, elas abrem, conversam um pouquinho e estão ávidas, porque confiam em nós, porque acreditam em nós. Então, o respeito que a gente tem muito grande, não é por essas, né, por todas essas crianças e as famílias que abrem as portas para a gente, e eu digo, eles têm pressa, muita pressa. A gente hoje está na luta, SIDA, ainda, da questão do, é, dos suplementos especiais. Tem municípios que não estão oferecendo suplementos especiais para as crianças que precisam, né, por conta da distrofia. Então, a gente também tem orientado as mães como procurar o Ministério Público, como procurar a defensoria para poderem fazer valer, porque uma latinha de leite custa mais de 100 reais, dependendo, né, das necessidades proteicas que as crianças têm. Mas eu já falei muito, da minha alegria, vou deixar com vocês as perguntas. Está vendo, SIDA, quando apresenta para a banca, é rapidinho, né, eu falei para você, guarda que você vai fazer muita palestra. A banca é 20 minutos, nossa, tanta coisa para falar não dá tempo. Mas olha hoje, né, que lindo, você com tranquilidade, explorando, você vai... Não, e assim, e olhando para os slides, eu só acelerei um pouquinho, porque, de fato, se a gente para em cada um, tem muita coisa para falar, né, Decléia, mas é que, se você me conhece, né, quando me dá muito tempo, eu realmente não paro de falar. Então, eu acho que agora, ouvir um pouquinho de vocês aí, o que que vocês... O que que deu de muita angústia, se se ajudou, se se abre um... Porque eu acho que, assim, que o grande objetivo é abrir a observação, é mudar o olhar, é ampliar o olhar, sabe? Porque eu, desde sempre, eu fazia palestra em escola, na escola das minhas filhas, eu ia lá falar sobre a importância de sentar bem, de escrever direito, de mastigar, e mostrava fotos das crianças, de má oclusão, assim, eu saía de lá, com fila de gente atrás de mim, assim, Sida, pelo amor de Deus, o meu filho tem um aborto igualzinho daquele menino, sabe? Por causa da angústia, que ninguém nunca falou. Não se fala muito disso, porque, é... Eu sou ortodontista também, tá? A diferença de ortodontia para a ortopedia, é que a ortodontia é aquele do bracket coladinho no dente. E a ortopedia, o aparelho é móvel, é solto na boca, porque ele arruma a postura da mandíbula, arruma a postura da língua, e aí, é... Isso não é falado, as pessoas falam assim, que nada, a criança não usa aparelho, deixa crescer, que a gente, quando crescer, bota o aparelho fixo. Ah, que lindo, já cresceu toda... com assimetria, com função errada, bota o dente no lugar e deixa a língua mal posicionada para ver. É três meses para voltar. Faz cirurgia ortognática, que bota, quebra a mandíbula, bota no lugar, deixa a língua lá para ver. Tem recidiva mesmo com cirurgia ortognática. Então, o que eu estou... Assim, o objetivo de hoje, eu acho que é assim, eu entendi que a Dicleia sempre gosta de ligar na minha pesquisa, que é saúde com educação, por isso, porque vocês estão com as crianças dentro da sala de aula. Eu tenho certeza que segunda-feira vocês vão olhar para cada um e vai começar a falar ih, ó, ih, 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 meu Deus, eu não sei o que fazer para me chamar a Cida aqui, não sei, porque... Sai todo mundo fotografando, sacada. Exatamente. E aí, gente, um segundinho que a minha secretária está indo embora, eu só vou dar um tchau aqui que a gente está entrando de férias aqui hoje. Só um minuto, por favor. A gente faz de tudo, não é? A mulher está lá, cuida. É, é isso. Então, eu já estava numa banca que a presidente da banca estava com o Neto, o Neto acordou, aí pum, eu lembrei de vocês para os filhos, pum, pulou no colo dela e aí todo mundo dando tchauzinho. É, e a aula online ela tem essa vantagem, quer dizer, eu estou aqui, vocês estão aí, cada um na sua cidade assistindo a aula, isso é maravilhoso, mas temos aí essas coisas. Então, assim, gente, vamos lá, dúvidas, alguém quer falar alguma coisa, levanta a mão para a gente ir fazendo uma... Pois é, a criança que faz alimentação por sonda, Cristina perguntou. Esse é um dos objetos do meu estudo, a gente vê a diferença da criança que tem gastrostomia. O que que acontece? Olha só, a criança com gastrostomia, ela perde, além da falta do estímulo da mastigação, o prazer do alimento, o prazer do gosto, o prazer do... Porque mastigar, gente, é uma coisa assim, que ele sacia nosso mais profundo, nossa mais profunda ansiedade. Vocês sabem disso, né? Eu não sei... Aqui tem gente que é assim, ai, quando eu tô muito nervosa, eu não gosto de comer. E tem gente que fala assim, nossa, quando eu tô nervosa, eu quero comer tudo. Porque a gente tá sempre ligando o prazer da comida. Então, você imagina que essa criança nunca foi apresentada à comida, ao prazer, ao sabor do chocolate. ela não sabe nem o que que é isso. Então, assim, ela além de ter perdas, porque não tem o estímulo mecânico da mastigação, não tem o estímulo funcional pro músculo ser forte e fechar a boca pra respirar pelo nariz, e ela não tem a grande questão que é o prazer, né? Então, isso, ela tá sendo privada, mas não é uma escolha, gente, não tem o que fazer. Então, existe um equipamentozinho que chama hiperboloide, que é uma, ele é igual um ossinho de cachorro de silicone, que a gente faz a estimulação da mastigação com esse ossinho de silicone pra, no mínimo, fazer o estímulo de pressão da mastigação. Então, tem várias técnicas aí que a gente usa pra quem tá gastrocinizado, por exemplo, né? Mas, assim, isso também tem que ser muito bem examinado e visto pra ver, né? Toda a função da criança, ensinar pra mãe, porque o hiperboloide, ele é de silicone, ele escorrega, então tem que ensinar a amarrar no fio dental. Não é uma técnica muito simples, mas é uma coisa que a gente usa muito. Criança, inclusive, que não mastiga muito bem de um lado, mastiga só do outro. Criança com mordida aberta que não gosta de cenoura, por exemplo, a gente fala, não, vamos comer cenoura. Aí a mãe outro dia falou assim, cida, cenoura tá tão caro, pode ser outra coisa? Aí eu falei, ah, pode ser brócolis. Ah, mas brócolis também tá caro. Então, assim, aí tem o hiperboloide, que aí ela fica mastigando o silicone e faz o estímulo, enfim, tem coisa pra fazer, mas é um problema. Mais uma pergunta? Mais alguém? E aí, de certa forma, como eu penso assim, que os programas de educação precoce e estimulação, eles precisavam muito andar juntos, né? Por exemplo, essas técnicas tão importantes que você traz, seria importante fazer, fazerem parte do protocolo da reabilitação, mas eu vejo que ainda é muito separado isso, né, Cida? Como é que você veio? Então, o que que acontece? A minha especialidade, por exemplo, ortopedia funcional dos maxilares, a gente tem dentro do centro de especialidade odontológica, dentro do CEL, a gente tem. Só que o que que acontece? Eu saí, um monte de gente que faz ortopedia, sai, aposentou, e aí, a coisa foi ficando ruim, porque eu não sou coordenadora de saúde bucal, eu sou coordenadora de reabilitação. Então, o Érico, que, na verdade, a Edicléia sabe que a gente que é da gestão pública, acho que todo mundo aqui sabe, depende muito do nosso chefe, né? A gente aqui, que é área técnica, a gente fica doido, brigando por uma coisa, mas aí depende de quem está ali em cima. Então, agora, nessa gestão, passada, Covid, porque nós passamos período difícil de vacinação e de atendimentos e a gente realmente, na parte técnica, a gente evolui muito pouco. Esse ano, agora, que a gente realmente começou a fazer. A gente já estava com um projeto de expandir a ortopedia dentro do céu. Eu me comprometi a fazer um treinamento dos dentistas, inclusive da... Fala um pouquinho para elas do céu. Ah, sim. Para elas, não, que tem meninos também. Fala um pouquinho do céu, porque a gente ainda não explorou. Aí, você aproveita. Fala um pouquinho que está dentro do Viver Sem Limites, não é? Como é que... Isso. Então, o Centro de Especialidade Odontológica, que é o CEL, que a gente chama C-E-O, ele tem algumas especialidades dentro da odontologia, porque o concurso público, ele não contrata endodontista, que faz canal. Ele não contrata ortodontista, ele contrata dentista. E esses especialistas não recebem mais para trabalhar dentro do CEL, tá? Mas, é óbvio que eu, por exemplo, que gosto disso, prefiro trabalhar dentro da minha especialidade do que fazendo clínica. Então, a gente tem, dentro do município do Rio, 18 centros de especialidade. Nem todos têm todas as especialidades, mas a gente tem 18 CELs, tá? É uma quantidade bem boa, né? Tudo bem que é um município enorme, mas tudo precisa de investimento, né? E aí, a atenção primária acolhe, faz o acolhimento dentro da clínica da família, que toda clínica da família tem odontologia, tá? E é odontologia de clínica, geral, né? E ali, tendo algumas especialidades, eles agendam dentro do sistema de regulação para o CEL. E lá, na especialidade, atende a criança dentro da especialidade, ou o adulto também. Então, assim, está dentro da rede de reabilitação, nem todo o CEL, porque quando houve a habilitação do centro de reabilitação pelo Ministério da Saúde, as unidades podiam aderir ou não o CEL dentro da habilitação, que ganhava lá mais, sei lá, 14 mil reais por mês para manter o CEL. Mas as obrigações eram tantas que nem todo mundo se habilitou. Mas, de qualquer forma, todo o CEL atende qualquer pessoa, inclusive crianças com deficiência, tá? A criança com deficiência pode ser atendida dentro do CEL, ela só é atendida dentro de hospital com anestesia geral quando não consegue fazer dentro da clínica da especialidade, ou se tiver realmente indicação de fazer muitos procedimentos ao mesmo tempo, tá? Alguém perguntou aqui no chat, criança que mastiga, que respira pela boca, pode ter um atraso cognitivo? Eu estou falando bobagem. Na verdade, ela não fica com atraso cognitivo, mas ela tem menos oxigenação no cérebro. Então, pode sim ter uma desatenção maior, pode estar... Ó, gente, calma, não fiquem nervosos com a boca dos seus filhos, a outra tá aqui com a mastigação invertida, vamos ficar calmos com os nossos filhos, porque aí vale uma avaliação com um especialista, não é o nosso papel aqui hoje, mas mastigar com uma mordida cruzada é ruim, sim, porque ela fica mastigando só de um lado, o lado cresce mais do que o outro, a orelha fica mais para fora, a gente faz uma assimetria porque estimula mais um lado do que o outro, sim, então não podemos, mas o que é importante a gente entender? Evoluir no estímulo, né, criança começou a ter dente, tem que mastigar, nasceu todos os dentes, tem que mastigar a coisa mais dura, cresceu, tem que mastigar, e a gente que é adulto tem que mastigar, mastigar, coisa dura, dos dois lados, ao menos um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, a vida é assim, tá? Mas aí, voltando ao que eu estava falando, se dentro do centro de especialidade a criança não puder ser atendida, porque tem muitos procedimentos ao mesmo tempo, e ela pode não ter um bom comportamento, e não é só criança com deficiência não, tá, gente? Meu sobrinho, com dois anos, teve cárie pra caramba, porque a mãe dava mamadeira à noite com açúcar, e assim, um belo dia, eu fui à praia, eu olhei, ele tinha cárie em quase todos os dentes, então ele teve que fazer, ele teve que internar com um ano e oito meses, fazer anestesia geral, e fazer restauração em todos os dentes de uma vez só, uma amiga minha, que é uma profissional maravilhosa, que faz isso dentro do centro cirúrgico, você imagina uma criança com um ano e meio fazer canal, extrair dente, botar coroa total, orientar sobre a boa higienização, não usar açúcar em excesso, isso é muito importante, e isso talvez valha, né, Edicléia, a gente preparar um materialzinho pra ela, sobre essas orientações pras mães e pra vocês passarem pros alunos sobre saúde bucal, isso é muito importante, eu não sei quem tem PSE, que tem lugares que tem o PSE, que é o saúde dentro da escola, que a odontologia tá sempre muito presente, mas quem não tiver, a gente pode pensar em alguma coisa pra você distribuir pra eles aí, tá bom, Edicléia? Nós vamos, você vai fazer o seu produto final, não é? Então, o seu produto final vai ser... Vai ter isso também. A gente, calma, tá? A Cida é assim, a Cida tá na fase terminal. Não, é ótimo. A expectação dela, e aí ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, o seu produto vai ser um produto que vai ser perfeito, que vai ter orientações, que vai atingir famílias, vai atingir educação, saúde, guarda um pouquinho, esse grupo vai estar aberto, e aí o produto final, o seu e-book, você vai socializar pra todas as redes, depois a gente convida todo mundo pro evento, faz uma live no lançamento do seu e-book, e... senão você vai ter que planejar um material, seu material de hoje tá muito bom, perfeito pra que elas já possam ter como material, né, pra poder... E o seu destino final é a sua defesa daqui a pouco. Ai, para. É assim, tá vendo? É assim, foge, fica fugindo, né, Karine? No finalzinho, faz tudo, mas não olha lá, todo mundo já passou por isso, nos TCCs, quem não passou, quiser fazer mestrado, vai passar por isso, todos nós, doutorado, todos nós passamos por isso. Então, ela tá já naquela reta final, já fez a qualificação muito boa, tá com tudo pronto, tá fechando só alguns pontos de análise de dados e vai fazer um... e vai deixar uma contribuição maravilhosa que vai chegar pra vocês daqui a pouquinho. Tá bom, Cida? Se não, ela fica inventando 10 mil coisas pra fazer e o orientador faz assim, vai cortando, segura, não, vai, não, vai, isso, ela me puxa pro chão todo dia. Então, gente, mais alguma dúvida? Ficou tudo tranquilo? Valeu a pena? Sexta-feira à noite? Maravilhoso, gente, pode perguntar mais. Valeu, sim. Ih, como valeu? A Cida vai estar com a gente, eu peço já, Cida, pra você deixar mais ou menos organizadinho na sua agenda, que eu sei que é imensa. 26 de agosto, né, pra você estar participando, a gente vai convidar todos os palestrantes pra estarem conosco, não só como palestrante, mas também como gestora, né, como gestora da saúde, né, de uma maior rede, né, de educação e de saúde do país, não é, que é o município do Rio de Janeiro, não é fácil, realmente, né, com uma diversidade imensa, né, que é o município do Rio de Janeiro, né, e ter aí uma gestora preocupada, realmente, com, não só com o trabalho, técnico, né, burocrático, também precisa, é importante, mas, sobretudo, em produzir ciência, e a gente sabe a loucura que é, de produzir ciência com a mão na massa, né, eu acho que é, é, mas é um risco que a gente sofre por gostar de ser assim, né, de produzir ciência onde estão os seres humanos, né, os seres humanos estão na reabilitação, os nossos seres humanos estão na escola, então, produzir ciência dessa forma, com todas as contradições, não é, Cita, que tem dia que dá vontade de sair correndo, né? Opa, quase todo dia. Ó, a Kézia está fazendo uma pergunta aqui, como é que tem acesso a esse tratamento especializado, e se a escola pode encaminhar? Eu não recomendo esse fluxo, sabe? A gente, isso acontece muito com o fluxo de crianças com suspeita de autismo, por exemplo. tem escola que faz, a professora faz um laudo, um parecer técnico, dizendo que a criança está com suspeita, encaminha para a fonoaudióloga, aí a fonoaudióloga encaminha para a reabilitação, e aí a coisa fica muito mal organizada. Dentro do município do Rio, eu estou falando porque eu estou aqui, é tudo através da atenção primária, tudo, mesmo a parte odontológica, aquilo que eu te falei, é porque ela falou que a internet dela estava oscilando, caiu, ela não pode ter perdido a informação, sempre pela atenção primária. A suspeita do autismo é isso, precisa de, talvez precise de uma equipe multidisciplinar para fazer o laudo, às vezes não, às vezes a criança chega com características tão próprias do autismo que o próprio médico sozinho pode fazer o laudo. A gente não recomenda, porque às vezes o laudo, independente da deficiência, sim, independente da deficiência, porque o tratamento oclusal, o tratamento da oclusão, ele é para qualquer deficiência, a gente está falando de zika aqui porque o meu trabalho a gente fez um recorte com a zika, mas é para qualquer deficiência, isso é muito comum em todas as síndromes, Storch, é muito comum, e muito comum na deficiência na paralisia cerebral, que também tem uma disfunção muscular importante, tem uma hipotonia, a síndrome de Down, que tem muita hipotonia, então independente da deficiência, sim, tá? Mas sempre vi a atenção primária, eu acho que a escola, ela é muito importante para sinalizar, muito importante, sinaliza para a família, pode fazer um parecer, um encaminhamento, dizendo que a criança está com um problema, agora que vocês já são, agora que vocês já sabem olhar uma coisa diferente, já vale a pena encaminhar para o dentista, encaminhar para o dentista, que ele vai, que ele vai dar o encaminhamento necessário, tá? Na Pina, Mãe, não temos atenção primária. Desculpa, está cortado aí, toda essa ideia. Aqui em Pina, nós não temos atenção primária, o que a gente tem aqui é o, a gente chama de NAP, que tem pedagoga, psicóloga, mas não tem dentista, não tem um médico que atenda lá. Nesse caso, a gente pode encaminhar, pedir para o pai, para a mãe, levar num dentista? Pode, deve, claro, deve, óbvio, porque assim, você não está dando laudo nenhum, você não está dando um parecer final, você só está olhando e falando, olha, eu aprendi um dia com uma dentista aí que ela falou que parece que está errado, eu acho que tinha que ser assim, não sei, está me parecendo estranho, leva num dentista para olhar, sabe? isso é certo, tá? E aí é isso, gente, eu fico aqui à disposição, a Edicléia sabe que eu gosto, e não desanimem, olha só, a gente, na inclusão, a gente luta assim, tá? É luta mesmo, é luta todo dia, não pode desanimar não, quando alguém fala uma bobagem, você fala, não, é uma bobagem, inclusão é assim, tem que estar todo mundo junto, porque senão é inclusão, a criança está atrapalhando, ah, meu amor, desculpa, que pena, vamos lá, vamos dar um outro jeito, né, de não atrapalhar, né, vamos lá, e a gente vai seguindo assim, feliz e rindo, para eles, né, tá bom? É, eu queria, como nós temos aí, vários municípios, eu acho que a Kézia aí, ela fez a pergunta, porque Kézia está organizando, está liderando um grupo de mães de autismo, para lutar, né, enfim, pelos direitos básicos dos filhos, que é estar na escola, estar na escola, eu vou passar para você, estar na escola é ter direito ao mediador, com qualificação, e eu penso que essa questão, ela está querendo trazer a partir do olhar, né, do município também que ela vive. Vai, Kézia. Boa noite a todos, a Cida. assim, o que que acontece? Aqui em Kézia, a gente tem uma dificuldade muito grande, ter acesso ao dentista público, né, por isso que eu perguntei, por onde, como é que é o acesso, como é que isso funciona aí no Rio, porque aqui a gente realmente tem uma grande dificuldade, se não é uma universidade privada, que faz esse trabalho com as crianças, né, até mesmo por conta dos estudantes, é minha filha, gente, a gente não conseguiria ter acesso, então, é muito delicado essa situação. E em relação à atenção básica, Cida, a gente enfrenta uma dificuldade, não sei se é igual, ou se é um tamanho maior, que é a sobrecarga, né, imagino que isso venha a ser também uma dificuldade muito grande de vocês. Olha, gente, eu... Então, é uma discussão ampla, eu acho que é uma discussão necessária, você está falando da questão aí do transporte, a gente não tem calçada acessível, a política das calçadas, que é essencial. Eu ficava, quando eu fui gestora da educação, eu fui gestora de educação em Caxias e gestora também de reabilitação, então, eu vivia solicitando transporte, mas você toda hora bota as crianças na rota de transporte, tem que ter mais transporte, e tem que comprar mais, e sim, porque a pessoa precisa vir para o atendimento, não tem ônibus adaptado, não tem acessibilidade na cidade, e eu tenho que atender, então, eu quero transporte. O dia em que todo mundo, então, eu vivia pedindo transporte, e claro que onerava a saúde, onerava a educação, mas eu não podia deixar de atender as crianças, e brigava pelo transporte, e falava da importância da gente pensar nisso aí, uma cidade, uma cidade acessível. Hoje, o Rio de Janeiro está horrível. É, a gente não quer termos de acessibilidade. O mundo não tem acessibilidade, gente, é muito difícil. A acessibilidade é educação, é saúde, é tudo. Edicléia, olha só, o meu prédio aqui do consultório, ele vai fechar em 10 minutos, e eu preciso... Nossa, vai embora, você não está em casa. Senão, vai ficar presa aqui. Vai ficar presa, sem férias, olha, bem feito. Aí vai ficar estudando aí, terminando sua dissertação, presa. Eu queria te agradecer o convite, gente. Obrigada aí pela paciência. Vocês são demais estarem estudando a essa hora. É muito bom ver um grupo, assim, que está aí junto com a gente, na luta. Késia, estou contigo. Eu acho que tudo que a gente puder discutir para facilitar a vida de vocês é importante. Então, deixo um beijo grande aí. E espero que vocês, se tiverem dúvida, mandem para Edicléia, ela manda para mim, a gente vai se falando, tá bom? Você depois nos manda a sua apresentação. O que você considerar necessário? O que você precisa retirar? Foto e tudo, né? Você envia a sua apresentação, já coloque na sua agenda o convite para o dia 26, não só como mãe mestrada, mas como uma gestora que eu admiro muito, né? Sempre coloquei, quando recebi você, né? Como aluna, a admiração que eu sempre tive pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo seu engajamento, né? Para melhorar cada vez mais a reabilitação para as crianças, tá bom? Obrigada, gente. Boas férias e aproveita para avançar a sua dissertação. Tá bom. Obrigada, Silvia. Deixa na minha orelha. Eu sei, ali. Persecutória. Beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada aí. Que aula maravilhosa, né? Muito bom, né? É a Carla? Vamos lá. Vocês ficam tímidos, né, gente? Depois fica todo mundo falando. Fala, Carla. Cadê a Carla? É às 11h falando. Desculpa, gente. Eu levantei, mas eu não posso falar agora, não. Ai, Carla. Estou levantando a mão. Sua mãozinha está levantada. Ivone, Nilde, ficou quietinha. Quer falar alguma coisa? Estou ouvindo, professora, essas maravilhas aí. Essas discussões sempre boas e maravilhosas. E é um bom momento para a gente repensar e pensar e fazer uma análise de tudo isso que vocês falaram aí. Porque tudo isso é muito importante. Tanto a acessibilidade, quanto a forma como eles tratam as pessoas. Tudo isso é importante a gente debater. e tentar fazer com que isso chegue às autoridades. Porque é muito importante. Eu achei... Eu separei... Eu estava só ouvindo. Eu separei para vocês um material. Entrou? Vocês estão vendo? Sim. Ok. Bom, esse material aqui, que aí é até para contextualizar um pouco, ele é uma lei, é um decreto 7.612, de 2011, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, esse plano foi constituído, quer dizer, 2011, ele está fazendo 12 anos desse plano. E a ideia dessa política era trabalhar a questão, a trabalhar a questão do acesso à educação, da inclusão social, da acessibilidade e da atenção à saúde. Então, foi o primeiro plano que nós tivemos no Brasil com detalhamento orçamentário. Embora nós possamos ter hoje algumas críticas em relação a esse plano e a necessidade de avanço, mas ele tinha, assim, pontos, ele tem pontos, né, que ele não foi revogado. A Kézia estava colocando, né, de onde vem essa verba, como é que essa verba chega, né? Então, esse plano era um plano, assim, bastante detalhado em relação à questão, né, das áreas. Então, no acesso à educação, o plano, ele deu bastante ênfase às salas de recursos multifuncionais. E a aquisição, que é o chamado AEE, e os ônibus escolares acessíveis. A gente não teve muito, isso já foi falado aqui no curso, essas salas de recursos, elas tinham, muitos de vocês são professores de salas de recursos, algumas salas de recursos são filhas, né, foram, nasceram, né, do advento dessa política, apesar das salas de recursos serem previstas desde a primeira política, da educação especial brasileira, mas nós tivemos um pacote específico, né, para as salas de recursos multifuncionais. Só que a educação precoce, ela ficou fora desse pacote. Então, a gente não tinha um investimento, pelo menos nesse momento do plano, na educação precoce. Nós tivemos também, na educação superior, um grande avanço dos institutos federais, né, espalhados hoje pelo Brasil, e uma coisa interessante, que em cada instituto federal se criava um núcleo de acessibilidade, e muitos, muitos se desarticularam, mas muitos ainda existem. Um ponto importante também, que nós não tínhamos cursos de letras libras, né, então nós vamos ter também a preparação de professores por letras libras, já tinha, era, exame de proficiência, né, do MEC. E o benefício da prestação continuada, ele passa a ser o PPC, né, por esse plano, controlado, né, pela, por uma relação intersetorial. Então, a gente tinha um plano, a gente tinha um observatório do Viver Sem Limites, hoje a gente não tem mais esse observatório, então a gente não, não, a gente podia entrar nesse observatório e acompanhar por município como estava a questão das salas de recursos, quantas tinham. Em 2011, né, a gente já tinha 24 mil escolas com salas de recursos, muito pouco, não é? Se a gente pensa em 5 mil municípios, 5 mil mais alguma coisa no Brasil. Mas a ideia era que a gente pudesse tendo, né, uma expansão, né, dessas salas de recursos. Nós tínhamos também o PDDE, que era uma verba, né, Programa Escola Acessível, para colocar dinheiro na escola para promover a acessibilidade arquitetônica, né? Então, algumas escolas recebiam, quando eu fui gestora de educação especial, nós, inclusive, ajudávamos o diretor da escola a poder comprar e fazer acessibilidade, porque você podia também comprar insumos. Então, o transporte acessível, o Pronatec também foi uma proposta, assim, bastante interessante, que era uma proposta de inclusão, né, dois alunos oriundos do Fundamental nos programas de escola técnica, tanto dos institutos federais, quanto do Senac, né, do Senac. Então, a educação bilingüe está aí, os polos que foram criados, né, de proficiência, e a gente já, então, basicamente, na escola, a perspectiva do viver ser limite era isso. O BPC no trabalho também, né, as residências inclusivas, as residências inclusivas, nós, no estado do Rio de Janeiro, nós temos dois municípios, acho que é São Gonçalo e Rio, que implantaram as residências inclusivas, é um projeto, assim, bastante interessante, que é completamente diferente dos abrigos, né, são casas onde as pessoas vivem, né, pessoas geralmente com deficiência intelectual, algumas também com deficiência assessorial, e que vivem numa família, né, tem um modelo, né, de modelo de família. Os centros-dia, né, isso aí já é ligado ao equipamento da assistência social, o centro-dia é um centro onde pessoas com deficiência poderiam ficar ao longo do dia, enquanto, né, estão ali recebendo todo o trabalho, né, de... inclusão, realmente, e convivência, né, e eu quero chegar... Programa Minha Casa Minha Vida também, né, então, dentro do programa do Minha Casa Minha Vida, muitas famílias com Zika receberam imediatamente as que não tinham acesso à moradia, receberam moradia do programa Minha Casa Minha Vida, Então, eles têm, geralmente, o primeiro andar do Minha Casa Minha Vida tem apartamentos adaptados, né, para receber a pessoa, né, com deficiência. A tecnologia assistiva também estava previsto, núcleos de pesquisa em tecnologia assistiva, mas, infelizmente, né, não adianta só pesquisar a tecnologia assistiva se ela não chega, né, até as mãos da pessoa, enfim, Agora, vamos ver a saúde, que aí eu foco, né, da aula de hoje, como é que a saúde, ela foi pensada dentro do programa Minha Casa, dentro do programa Viver Sem Limites. Primeiro, através das unidades básicas da saúde, através da identificação precoce, então, houve, assim, uma ênfase em expandir o teste do pezinho, né, nós temos um teste do pezinho muito encolhido, hoje, o teste do pezinho, ele está sendo a cada dia ampliado e aumentado, né, para o amplo acesso. O teste da orelhinha, né, que é um teste para se fazer o diagnóstico precoce perda auditiva, que é o exame Ibera, e o teste do olhinho também, para detectar e prevenir doenças oculares. Por exemplo, a gente, vocês acompanharam agora, né, o Lefer, o Tiago Lefer, que descobriu o tumor, né, da filhinha dele, já, né, já um pouco avançado, certamente não fez o teste do olhinho, né, por exemplo, ali está dito, o retinoblastoma, né, é um tumor frequente, que ele pode ser identificado já no nascimento, né, geralmente a criança já nasce com esse, né, com esse tumor. Tudo está previsto, né, num programa, né, num programa de um projeto, né, de prevenção também. Nas diretrizes terapêuticas, são criadas, é criada a rede de cuidados, né, o que é a rede de cuidados na saúde? É essa rede que vem desde a atenção básica, quer dizer, aquele postinho de saúde, do lado da sua casa, e que vai, e que vai se complementando com os centros de referência. Então, o plano Viver Sem Limite, ele coloca essa responsabilidade de ter na gestão pública, né, quando a Cida fala, né, da atenção básica, ela, enquanto gestora de reabilitação, ela tem o compromisso de estar com a educação, né, com a atenção básica e a referência mais terciária. Então, estão ali os centros, né, os centros de reabilitação, C2, C4. Transporte para o acesso à saúde, tá? Então, é previsto que a saúde faça esse deslocamento. Se esse, ele é morador de um município, o município não tem um centro de referência, mas ele é referenciado para o outro município, cabe ao município que referencie o seu paciente, levar o seu paciente, né, para receber. Oficinas ortopédicas, órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, tudo é previsto também no plano, né, eu peço para vocês, hoje, vou deixar como um trabalho para vocês, trabalho de casa, vocês estudarem, se o município de vocês possui esses centros de referência ou se não possui para onde são encaminhados. Isso aí é um dos grandes entraves hoje. A pessoa não sabe para onde referenciar, qual a sua referência. E olha aí a atenção odontológica que foi conversado hoje na palestra, né, destaca um conjunto de ações na atenção odontológica às pessoas com deficiência, entre as quais capacitação de 6 mil equipes de atenção básica, qualificação de 420 centros especialidades odontológicas, criação de 27 centros cirúrgicos, né. Então, depois eu vou, depois eu vou deixar esse material para vocês, mas isso é para vocês verem como, em 2011, nós tivemos uma política iniciada, né, para ter um ordenamento. Os céus, por exemplo, não sei se a Késia está aí, no município que você mora, tem um céu referenciado, que fica no centro de Duque de Caxias, já existe um céu, né, fica lá, tem um céu, não sei como está funcionando. Então, essa política, ela não acabou, ela existe, mas de que forma que ela está sendo ainda implementada ou não implementada? Ou quais os recursos que estão entrando nos municípios para a saúde, para a educação, para a ciência social, para manter esse equipamento? É uma política muito bem costurada, mas para ela ser muito bem costurada, precisa, o financiamento está chegando adequadamente e também as responsabilidades de gestão, né, federal, estadual, municipal. Pois é. Está todo mundo calado? É o Crais, sim, Gabriela, o Crais, ele é, no nível de referência, Gabriela, primeiro da assistência social, que é o Crais. O Crais, ele atende todo mundo, é como a unidade, é como o postinho, o postinho. O Crais atende todo mundo, faz o Cade Único, para, tá. Quando ele tem, por exemplo, alguma família que tenha, que a gente chama de vulnerabilidade, né, aí ele vai para o CREAS, os CREAS são os centros de referência. E aí tem, é o Hospital Dia, é um centro de referência, né, a residência inclusiva, é um centro de referência. Então, você tem os equipamentos. Fala um pouquinho, para a gente, como é que é no seu município. Professora, boa noite. Eu estou perguntando até a Carla, que é de Salvador, e eu estou percebendo que ela está falando sobre isso, os centros de apoio, porque, assim, lá no Instituto, há muitos anos atrás, existia o centro de odontologia, justamente fazia todo esse trabalho, e fechou. Hoje só tem mesmo oftalmologia e dermatologia, por causa dos alunos com albinismo. Mas, eu queria saber, esse centro de referência em Salvador, que eu ignoro, e até preciso saber. Aí, mas a Carla já levantou a mão, e provavelmente ela vai, agora, falar, explicar. as famílias que não saem para fazer o serviço de pauta de transporte. Sim, o município tem que arcar com esse ponto. O que vem acontecendo hoje é que a maior parte das famílias vive de judicialização, quer dizer, só consegue os seus direitos que estão lá, que estão lá, que estão na lei, por judicialização. Então, é realmente, extremamente, é estressante, não é? Você precisar judicializar tudo para conseguir o que está lá posto na lei, né, e que é de direito, não. Quase que humilhante, né? Oi? Quase que humilhante, né? Mais que estressante. Chega a ser uma humilhante. É, Elisângela, mas você não tem que ser, não tem, por isso que a gente tem que trabalhar muito a questão da autoestima, né? Que, pelo contrário, não tem nada de humilhante, né? É cabeça erguida, ir lá e defender. E com a lei de dados do braço e defender. Sim, concordo com a senhora, mas é um absurdo, né? Tem que se chegar nesse ponto, né? De brigar por uma coisa que é lei, é direito. Deveria ser respeitado sem que a gente tivesse que chegar na esfera judicial para garantir isso, né? Uma família com uma criança, com uma pessoa com deficiência, já tem tantas outras coisas que precisa correr atrás, que precisa se preocupar e que precisa fazer, e ainda ter mais essa demanda por conta de falta de respeito aos seus direitos. É, e um dos pontos também que me incomoda bastante, por exemplo, quando eu vejo teses, dissertações e tudo, é você correr, por exemplo, quando você está falando, né, de crianças com deficiências muito graves, correr para uma discussão sobre o aborto, correr para uma discussão... Não, assim, eu não tomo um posicionamento em relação, assim, a aborto, parece que é uma questão, né? Mas você não pode começar a discutir a questão do aborto no país pelas crianças com deficiências, ou pelas crianças, né? E às vezes o discurso cai por aí, né? Por quê? Porque se essas famílias retirarem as crianças de dentro da barriga, pronto, acabou, né? Não vai se ter... Por exemplo, quando eu falo assim, quando você pega, às vezes você convida, né, alguém, ai, meu Deus, vai falar sobre inclusão, alguém do exterior, tarará, papapá, ver uma palestra... E muitos, muitos países, né, entre aspas, resolveram os seus problemas, né? É garantindo o aborto bem tardinho, né? Até, até, tem países na 32ª semana de gestação, as crianças com alterações podem ser retiradas. Você não tem crianças com deficiência nascendo, escapa uma ou outra, ou depois adquire uma deficiência. Né? Então, você hoje está tendo pessoas, por exemplo, síndrome de Down, em muitos países, com 32 semanas, 29, podem abortar. Eu assisti à defesa de um jovem com síndrome de Down, que foi ao parlamento pedir para que não matem os bebês, né, os fetos com síndrome de Down, porque ele é um homem e a vida dele vale. Então, não dá, aí você vai... Vamos escutar o país tal, que tem tudo a nos ensinar sobre inclusão. Mas como? Quando nós discutimos inclusão, e aí nosso curso a gente está discutindo inclusão, eu digo lá, né, no limite das crianças com deficiências, muito graves, né, gente? Não é um... Eu digo, por exemplo, que a síndrome de Down é mamão hoje, né, mamãozinho com açúcar, em relação... Mas a gente está falando de crianças com zíquia, com deficiências severas, e que vão ter... E que estão avançando, conquistando os seus patamares de desenvolvimento, mas muito lentamente. Ou crianças com estortes, né? Então, algumas síndromes que antes eram desafios, hoje, né, praticamente a gente está... Bota na escola, daqui a pouco a criança está indo bem. Mas tem países que estão matando essas crianças, em nome, né, de... E aí vem falar para a gente sobre inclusão. Eu, assim, me recuso, assim, como é que uma... Como é que você está discutindo com... Qual é a inclusão? De quem nas escolas? Ou para quem? Para aquelas crianças que se decidem, que vão viver... Eu digo com um monte de tagetos lá, que pegavam as crianças que nasciam, né, com deficiência e se jogavam. Hoje, um monte de tagetos, você vai no útero e ali você acaba. Novamente, não estou fazendo uma discussão em relação às mulheres que fazem as opções, né, pelo aborto. Mas eu estou falando do que... Do que... Aborto e para quem? Por onde se começa essa discussão, né? Então, eu também fico muito preocupada quando eu pego, por exemplo, teses e dissertações da... Na educação e da educação, discutindo, aborto, discutindo. Acho que essa questão é uma questão, assim, bastante... Que precisa ser discutida, sem dúvida, nos fóruns da saúde, nos fóruns. Mas nós estamos com as crianças que estão conosco, essas crianças estão aí reais, concretas, nas mãos das suas mães, nas mãos das suas famílias. Nós temos que dar uma resposta educacional para essas crianças, elas têm direito à educação. Com as mais diversas modalidades que sejam possíveis para essas crianças, né? Então, a gente tem que pensar na vida, né? Como é que nós vamos constituir um trabalho com as modalidades, com a APD, com a classe que está lá, com as salas de recursos, com os mediadores, para que a vida dessas crianças, elas realmente sejam vividas com dignidade, né? Como a Elisângela falou, que essas famílias não se sintam humilhadas, né? Por buscar um direito, que é um direito inerente deles. É um direito, né? A Gabriela está aqui colocando que busca esclarecer as famílias para o trabalho com os filhos. Isso, isso, Carla. Isso, muito bom. Esse trabalho, ele é diário. Hoje eu estava na minha turma dando aula. Eu tenho na minha turma de hoje um aluno autista. Hoje que ele reconheceu na minha aula que ele tinha direito, ele tem direito a tentar o concurso com reserva de vaga, ele tem direito... Ele falou, mas eu sou considerada, mesmo com deficiência? Eu falei, sim, você é considerado. O autismo hoje é considerado. Foi a luta de uma mãe com a política de baixo do braço, a Beatriz, né? Piana, que, tanto que a lei tem o nome dela, que foi lá, botou debaixo do braço para que as pessoas com autismo fossem consideradas pessoas com deficiência. E aí a gente tem a política nacional, hoje nós temos uma política estadual, ele não sabia. E aí eu falei, está vendo, gente? Aí falei para ele, vocês vão ser professores, nosso papel também de professores é dar auto-advocacia para os nossos alunos. Então, hoje, o meu aluno sai com mais um, mais algo que ele, como professor e professor na condição de autista, vai ter para advogar por ele e também para outros alunos com autismo. E de uma forma que a gente pode estar o tempo inteiro trabalhando isso, como a Carla que colocou, ela faz isso lá dentro do trabalho dela. A Cristina está falando, percebe que o desmonte das políticas públicas, me lembra também da luta na área de saúde mental, isso, onde os equipamentos estão precariamente funcionando, edificando o atendimento de usuários e seus familiares. Pois é. E muitas vezes o próprio profissional, o próprio profissional da saúde, aí também tem isso, não consegue entrar na lógica, na lógica desse atendimento. Por exemplo, a lógica dos CAPS, hoje, que era uma lógica meio que tipo centro, dia, para a pessoa poder ficar no CAPS, no CAPS, e hoje ele vai como se fosse um ambulatório, fica 50 minutos e vai embora. Não é uma proposta de convivência. Os CAPS eram como os centros, centro-dia. Era a proposta de convivência, e ali a arteterapia, terapia ocupacional, as terapias, a psicopedagogia, a música, enfim, toda, tinha até as oficinas, oficineiros, para que ali a pessoa tivesse um planejamento, um planejamento de atividade, de área integral. Então, tem muita coisa, que aí, nas políticas, e a gente que está falando dos bebezinhos, que nascem logo desde cedo, a gente poder começar esse trabalho, de conscientização com as famílias, conhecendo as legislações, vendo na cidade de vocês, como é que está lá esse decreto, quais são os equipamentos que tem na cidade, a gente vai postar para vocês. É uma atividade também bastante interessante, como é que na cidade de vocês, no estado de vocês, esses equipamentos estão, pois é, toda a vida importa, mas algumas vidas valem mais que as outras, não é muito bonito botar toda a vida importa, mas é igual a educação inclusiva, mas é educação inclusiva mesmo, mas é para todos mesmo, aí você vai chegando aos limiares, é para aquele autista, não é, Fabiano, que pula, que vai, que se joga no chão, é mesmo, é para todos mesmo, então, é chegar a esses níveis, quando é para todos, é para todos mesmo, e se a gente não sabe o que fazer, a gente vai aprender, se não tem os recursos, a gente vai cobrar, não dá mais para a gente só fazer teses, estudos, só para constatar o que já não tem, eu digo mesmo que eu não aguento mais orientar, nem ter certeza, para dizer o que não tem, o que não tem a gente já sabe, cabe a nós, é trazer as tecnologias para fazer acontecer, eu vejo aqui um pouquinho da experiência da minha cidade aqui, é que o poder público, ele não quer trabalhar, infelizmente, você já me conhece, eu trabalho com um aluno especial, um autista severo, já há três anos, seis meses, olha, eu brigo com tanta gente, tanta gente, que você não tem noção, a única pessoa que eu nunca briguei na minha cidade, foi com prefeito, já bati de frente com secretário, já bati de frente com a gerente de, 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 essa semana, eu escutei da gerente de ensino, uma coisa assim, que me deixou muito para baixo, que ela virou para mim e falou assim, ah, eu tenho uma preocupação com o Daniel, porque o Daniel é muito dependente de você, aí eu virei para ela, falei, poxa, pensei que você ia falar, que você ia lá conhecer o Daniel, e ia ver como é que eu trabalho com o Daniel, como é que é a rotina do Daniel, você está preocupado, se eu ficar doente, como é que vai ser o Daniel? E isso assim, eu me sinto muito cansado, eu me sinto muito cansado, parece assim que eu estou batendo, batendo naquela onda forte, que a onda te joga lá na areia, e você quer chegar no barco, e as pessoas que estão no barco, que podem jogar uma corda, que podem jogar um bote, que podem simplesmente falar assim, ó, eu queria conhecer o Daniel, eu queria conhecer a rotina que você faz com ele, como que você está trabalhando com uma criança que nunca entrou, nunca passou em frente ao mercado, e hoje você entra com ele dentro do mercado, ele compra o que ele quer, ele sabe quando tem dinheiro, quando não tem, só que eu vejo assim, que as pessoas, infelizmente que, que poderia não estar nos auxiliando, não estar nos ajudando, então assim, parece que eles, eu me sinto assim, que o sistema não quer um trabalho a longo prazo, vocês estão me entendendo? Assim, estou falando, gente, a realidade é da minha cidade, minha cidade é um ovinho de codorna, é 60 mil habitantes, todo mundo conhece o Daniel, eu caminho com o Daniel na rua, nossa aula termina em ser na casa dele, outra coisa que eu bati de frente com todo mundo, as pessoas não aceitavam, a mãe tem que buscar, a mãe tem que buscar nada, a aula dele termina na casa dele, a gente vai conversando, a gente vai olhando as coisas na rua, ele vai falando as coisas, a gente passa pela rodoviária, ele vai falando do ônibus, ele sabe onde que é o sinal vermelho, a minha aula com ele ultrapassou a escola, os muros da escola, aí você tem um resultado dentro da escola, eu conheço ele, quando ele chega eu sei quando está bem, quando não está, por isso, pela atividade que eu faço fora da escola também com ele, só que assim, eu estou vendo, que a gente vai discutir leis, a gente vai discutir poder público, o poder público, na minha cidade eu vejo assim, é melhor tirar o Fabiano, do Daniel, do que a gente conseguir, mais cinco mediadores, que tem um perfil, um pouquinho parecido com o Fabiano, para a gente revolucionar a vida, de cinco crianças especiais, seja ela qual, qual situação que for, as pessoas estão se acomodando tanto nisso aqui, em dinheiro, em ideias, as pessoas que é para resolver, as pessoas que é para botar ali, vamos lá, o que o Fabiano faz que deu certo? Vamos lá conhecer? Vamos levar um grupo de mediadores, para lá conhecer o Daniel um pouquinho? O que você faz? O que você não faz? Só que eu vejo assim, que essas pessoas poderiam estar, não estão, aí a gente vem, a gente bate, construindo um trem de sistema, a gente briga, e as pessoas que estão lá, para nos ajudar, só sabem, dar aquela marteladinha na madeira, assim, com machadinha, para tentar derrubar a árvore, aí eu escuto de uma, ah, Daniel é dependente do Fabiano, o que será do Daniel, se o Fabiano não pode ir mais? Se o Fabiano ficar doente, como é que nós vamos fazer? A outra fala, ah, mas, só o Fabiano consegue trabalhar, só o Fabiano conseguiu trabalhar com o Daniel, então assim, isso vai devagarzinho assim, nos começando, eu, eu, particularmente, estou fazendo o que está começado, dá bem que agora, vamos ver o recesso, né, para a gente esperar um pouco, né, que na minha cidade, eu tenho aqui, duas semanas de recesso, cinco dias, então vai dar para a gente, pegar o fôlego, para chegar ao final do ano, e o, assim, quando a gente fala de leis, né, as leis é uma coisa muito legal, só que a gente tem que, assim, sei lá, eu vejo que a gente pode mudar, um pouco, até o nosso comportamento, a gente se prende, nós somos muito leis, 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 e a prática, a gente pode botar quantas leis nós temos para tudo, e a prática, as pessoas que são responsáveis, estão praticando as leis? Não. Ou estão? Em que momento? E a gente acaba ficando isolado, a gente acaba fazendo coisas maravilhosas dentro de uma sala de aula com a criança especial, e fica só entre a gente, eu e o meu aluno ali, e, assim, lógico, né, que uma coisa que do lado me desanima, essas situações, e o outro me anima, que é o progresso, que é aquele sorriso lindo, aqueles olhos castanhos, cabelo cachado que ele tem, então, assim, isso me anima muito de um lado, o contra-peso, o Daniel hoje, ele me anima mais do que essas pessoas que poderiam estar nos ajudando mais, até ajudando outras crianças. Não tem, gente, não estou falando aqui que tem receita mágica, não tem. Então, o que você fez? Daniel, ele chega na escola, a rotina dele, ele chega na escola, é severa, a rotina dele, eu não abro mão, é vamos lá, a escola do dente, a gente tem que tomar água, a gente vai lá no peito, todos os dias conferem se tem merendo, o que é, eu pergunto, a tia fala pra eles, eu envolvi a escola toda no projeto do Daniel, tanto o Daniel quanto o do Heitor. Então, se a gente esperar, se eu esperar do poder público que poderia estar nos ajudando, eu já teria desistido há muito tempo, eu já teria jogado a toalha, eu já teria nos pulados, desistido de dar abraçada contra a onda, o que eles estão sendo. O poder público que está ali para executar as leis, para nos ajudar, não pôr pulado, não estou nem aí, eles querem que a gente não consiga, para de alguma forma eles continuarem, vamos fazer uma lei agora para tentar cumprir, peraí, vamos ver eles com a gente que está fazendo, é difícil, é tentativo deles saírem do dentro da secretaria para ir no lugar. Bata o palma aí, Edicléia, eu queria muito ter conhecido quando você foi gestora lá de Caxias, acho que é uma, é uma experiência, né, uma visão diferente, eu acho que as pessoas que são responsáveis pela educação especial, eles deveriam ou ter um filho especial ou ter experiência nessa área de educação especial, porque senão fica só assim, ah, é bonitinho, uhul, longe de mim, perto de mim, eu não conheço, eu não sei nem o que falar, não sei nem o que dizer, aí fala bobagem, você vê, a pessoa vai estar preocupada do que eu estou trabalhando, como eu estou trabalhando, está preocupada se eu ficar doente, olha só, eu não posso nem ficar mais doente, elas estão preocupadas com isso agora, ou isso desanima, se eu estudassem aquele desanima, assim, caramba, pô, tanta coisa maneira que a gente faz, mas, assim, a gente é brasileiro, né, a gente levanta a poeira e vamos embora, e o retorno que o meu aluno dá, é um retorno, assim, eu falo, gente, tem até uma amiga minha que ela começou a fazer o mestrado agora, ela quer estudar o Daniel, eu falei, pô, que legal, eu queria, eu queria ler aqui que a gente já está no finalzinho, desliga um pouquinho, aí depois entra de novo, Fabiano, a Cristina falou assim, será, Fabiano, que chegamos numa fase em que virou tabu profissional não concordar com a inclusão? No entanto, especialmente aparece pelo discurso, mas pelas ações equivocadas, eu só gostaria de fazer uma, uma interlocução com a Cristina, porque é, é um ultra trapaça do discurso, dizer que, quando nós falamos, que concordamos que devo existir uma escola, uma escola especial, uma clínica escola de autistas, quando a gente defende esse equipamento, não estamos defendendo a inclusão, cuidado, cuidado com as amarras do discurso, inclusão não é, é de forma intempestiva, se colocar todas as crianças no mesmo espaço, jovens, sem suporte, isso sem exclusão, isso é exclusão, e às vezes até, né, de uma forma autoritária, né, rícita e sem garantir direito. agora, quando você tem um planejamento que você precisa utilizar um equipamento da educação especial mais restritivo, não significa que você não seja inclusivo. Eu quebro esse discurso quando eu pergunto hoje, o diretor do Instituto Benjamin Constant, foi aluno do Instituto Benjamin Constant até o ensino médio, ele hoje é doutor em letras, então ele foi excluído, hoje, surdos hoje, todos que passaram pelo INIS, ficaram no INIS até o ensino médio, hoje são mestres e doutores, e trabalham, e têm família, eles foram excluídos, então, não caiam nas amarras discursivas de que um trabalho de vocês que seja mais específico, que seja mais especializado, seja, eu já ouvi, inclusive, assim, na minha carinha, assim, classe hospitalar, isso é exclusão, pelo contrário, a classe hospitalar é o que tem de mais inclusivo, você levar a escola até o hospital, ou o APD, não o homeschooling, entende? Estou discutindo o homeschooling, estou discutindo o APD, para aquela criança em situação de saúde que não pode estar na escola, o professor vai para dentro da sala, vai estar para dentro da casa, monta, monta uma sala de aula no quarto, na sala, no espaço, e a criança fica esperando seu professor, sua professora, lá no APD, tem o que tem de mais inclusivo, você levar, isso não é exclusão, isso é inclusão. Eu hoje estava falando para os meus alunos da licenciatura, Karine, sobre o APD, as classes hospitalares, é o pessoal de física, química, matemática, eu quero ir, eu quero participar, eu quero ser professora. E por que eles não querem? Por que eles nunca aprenderam? Aí quando tem uma professora que explica a importância deles, eles querem, aí hoje chegou meu jaleco, eu mostrei na aula, professora, quer tirar uma foto com esse jaleco? Encantados com a possibilidade de serem professores dentro de um hospital, jamais passaria pela cabeça deles, da aula de química dentro do hospital, da aula de química, de física na casa do aluno. Os olhos brilharam. Então, ele é o papel fazer isso, mostrar que tem que espalhar professor pelo mundo. Nós temos que espalhar professores por todos os espaços, porque nós fazemos a diferença. E isso não é exclusão, pelo contrário, é muita inclusão. Então, a gente tem que se preocupar com essa lógica e isso, reflete sobre isso, Cristina, porque o conceito da inclusão está sendo utilizado no Brasil de forma errônea, de forma destrutiva até dos direitos e garantias para as crianças, para os jovens e para os adultos com deficiência, porque a educação ao longo da vida, então, os idosos com deficiência, então, mas o que nós temos que construir? Políticas públicas, nós temos que construir, cobrar as políticas públicas. Aí, quando você vê, por exemplo, um determinado local defendendo a inclusão, entre aspas, e os alunos com 15, 16 anos com autismo estão fora da escola, porque autistas severos não se adequam ao modelo daquela determinada rede, né? Eu fui fazer uma palestra há pouco tempo para uma rede que discute, que discute, que é inclusiva. e aí eu vou sempre lá, antes de fazer qualquer palestra, eu vou lá no relatório, no anuário da FINEP para ver como é que está a situação do distrito, do município. Então, tinha um cego, dois surdos, já não descontam as habilidades, autistas até os 10 anos, e aí eu abri o quadro, montei o quadro e perguntei, bom, vocês, vocês optaram pela inclusão total, tá? Onde estão os autistas acima de 14 anos? Eu sei que lá tem alguns fora da escola, por conta da minha relação com as famílias. Onde estão os autistas acima de 14 anos? Estão em casa? Será que realmente o seu município só tem dois alunos surdos e um cego? Onde eles estão? No município ao lado que oferece os atendimentos? A gente tem que parar para pensar o que está acontecendo e os dados estão ali, não tem, você pega um anuário e você tem o dado, o retrato de como esses alunos estão sendo atendidos. E aí, diante disso, eu falei, agora nós vamos começar a conversar sobre a educação especial. Então, comecei a conversar sobre a educação especial tendo que mostrar e mostrar onde eles estão, porque se eles não estão é que os equipamentos que o município oferece não são adequados, ou estão em casa ou estão em algum outro município adjacente que ofereça o serviço. Então, a gente precisa ter, analisar os nossos dados, eles servem para isso, as nossas estatísticas servem para isso, para a gente planejar a política, planejar a política pública. Então, quando a gente fala para os gestores, esses dados servem para isso. São dolorosos? Às vezes, são. São escamoteados? São. Mas a gente tem que, de forma clara, lidar com esses dados para poder fazer planejamento em política pública. Isso aí é essencial. Bom, são nove e meia, tá, gente? Gostou espalhar professores pelo mundo? Eu também acho, a gente tem que ter mesmo. Não é mesmo? Mas todos locados na escola regular, né? Eu falo que esses, eu falei, cadê as crianças? Uai, aí uma amiga minha falou assim, uai, agora? O pobre ficou rico, todo mundo tem dinheiro para poder pagar professor, doutor, para filho em casa. Eu falei, só pode, porque eu não estou vendo ninguém matriculado. Então, é uma, eu falo assim, que vai ser uma das desculpas, agora é o homeschooling, né? É o homeschooling. Não, está no homeschooling, está no homeschooling. E o homeschooling tem que ter avaliação anual, então, é uma coisa meio, vamos ver. Bem, eu queria planejar, depois, Carine, com você, na semana que vem, você poderia falar um pouquinho para eles já pedir, porque a gente vai ter a Sandra, depois eu vou pedir para a Juscelia no dia dela, focar um pouco, eu queria que você falasse também um pouquinho das crianças com câncer, né? Quer dizer, como é que é esse trabalho precoce também, para eu terei também a oportunidade de poder estar trabalhando, né? Com a questão das crianças, né? Que tem condições, né? Muito, né? Especiais em relação também a alguns tipos de câncer, enfim. Só a senhora falar o que a senhora deseja. A Cristina está colocando aqui que a filha está no ensino médio, mas é como se não estivesse em sala, fica invisível. A gente não quer isso, né, Cristina? A gente não quer que os alunos, né? Que as nossas crianças, os nossos jovens, né? Os nossos adultos com deficiência fiquem invisíveis, né? A gente quer realmente a visibilidade total, né? Do corpo, da forma de ser, da forma de se expressar, né? Isso sim que é inclusão. Eles estão aprendendo a ficar invisíveis, isso é muito triste. Isso é muito triste. Talvez estivesse lá, às vezes numa escola, né? Numa escola onde estivesse com grupo, né? Com grupo entre os pares, pudesse estar rindo, gargalhando, produzindo, né? É isso que a gente precisa ver. como é que essa sala de aula está realmente promovendo, quais os esforços que a orientação pedagógica, orientação educacional, a gestão escolar, quais os esforços que estão tendo para que realmente essa criança, ela tem uma percepção, né? Ela tem uma percepção, né? De que, né? Está sozinha. E tem, naquele livro de deficiência mental que eu deixei para vocês, o livro verde, eu tenho um capítulo que eu falo da amizade, a amizade como um projeto pedagógico. Dá uma olhada, Cristina, é um capítulo que eu trato sobre as questões da amizade. Porque preparar as amizades, preparar a amizade também é um planejamento educacional. Porque as amizades, geralmente, entre crianças sem deficiência e pessoas sem deficiência, acontece de uma forma espontânea. Às vezes, para crianças e jovens e adultos com deficiência, nós vamos ter que promover essa interação e essa amizade como uma proposta educacional. Então, dá uma olhadinha lá nesse capítulo, é um capítulo que eu relato uma experiência que a gente desenvolveu na UERJ, uma experiência de extensão onde tinham crianças, jovens com deficiência intelectual e os alunos da disciplina. Dá uma olhadinha lá. Isso aí. Os professores vão ler, Pasquale, vocês vão ser os reprodutores desse curso no município de vocês, no espaço de vocês. Vocês vão propor encontros com os professores, vocês vão ser disseminadores e a gente vai junto, não é, Karine? Fizerem um curso, vamos fazer um curso, quero fazer um encontro com os meus professores, a gente disponibiliza a plataforma, se vocês não tiverem a plataforma, a gente disponibiliza porque a ideia justamente é essa, que isso vai ecoando, que essas discussões possam ir ecoando e contagiando com as nossas perspectivas teóricas, contagiando outros espaços. não é? Pois é. Pois é. É, ela poderia estar no sexto ano nem lendo e nem escrevendo, porque a gente não sabe quais são os limitadores funcionais, mas o que ela não podia era ficar andando fora da escola. Isso aí tem sido uma realidade em vários, né, em vários locais. E isso é, é, eu acho que isso que tinha que ser fruto de pesquisa, porque as pessoas estão tão acomodadas de verem os alunos, né, dessa forma, né. Ela não tem um mínimo. Eu também, Milena, eu fico assim, eu acho que o nosso curso é resistência pura. Sexta-feira é meu dia da resistência, vou para a noite, vou para a noite, me visto e vou embora para a resistência, né, eu acho que ter esses momentos entre nós, que eu acho que são os momentos mais gostosos, onde a gente pode falar mesmo, abrir nosso coração enquanto ser humano, enquanto quem trabalha, que tem seus sofrimentos, né, e o que que a gente pode com tudo isso, não é, com todo esse sofrimento e a empatia com o sofrimento do outro, como a gente continua caminhando, como a gente vai poder transformando a realidade ao nosso redor, né. E vão pensando nos relatos de experiência, tá, pessoal? A Ana Karine vai estar aí na ajudinha. Então, Ana Karine, semana que vem você prepara também e divide entre vocês duas. Eu queria que você falasse um mais, trouxe a fenomenologia, que eu acho que é importante, né, você trazer um pouco a reflexão da fenomenologia. Tá bom? Tá, pode deixar. um abraço aí para vocês. É com Sandra, né? A gente combina. Uma boa noite. Vou estar aqui desligando a nossa gravação. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.